Bom dia a todos e a todas. Alegria a gente recebê-los presencialmente, também algumas lideranças que estão virtualmente para a audiência pública de apresentação do terceiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2022 da Secretaria de Estado da Saúde. Quero logo de pronto convidar para a mesa a secretária de Estado da Saúde, deputada federal Carmen Zanotto, que além de secretária de Saúde, representa também nesse momento o nosso governador de Estado, Jorginho Mello. Quero convidar para vir à mesa a primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Paulinha. convido para fazer parte da mesa o deputado estadual Maçoco, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Lucas Neves, deputado estadual, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Peixer, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Convido também o senhor Agostinho Luiz Estiuquete, presidente do Conselho Estadual de Saúde, representando aqui todos os conselheiros do Conselho Estadual de Saúde e a sociedade civil também. Faço uma referência especial ao Gilberto Escociato, que também sempre acompanha os nossos eventos. Bem, nós temos, secretária Carmen, tem a sua equipe que está presente, depois a V. Exª pode ir citando ou se alguma for passar a palavra para aqueles passos ao relatório, vou deixar seu critério. Tenho aqui para fazer algumas menções ainda de autoridades e lideranças o deputado José Milton Schaefer, que é também membro, deputado estadual, membro da Comissão, a quem convido para fazer parte da mesa também, deputado José Milton. E outras lideranças farão parte dessa mesa maior que está na minha frente, por uma questão até de espaço, Janine Silveira do Santo Siqueira, superintendente de gestão estratégica de Santa Catarina, Jorge Lautert, representa nesse ato o gabinete do deputado Sérgio Guimarães, que também é membro desta comissão, o Brás Vieira, que é diretor executivo da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, senhora conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas de Santa Catarina, está presente, a senhora, bem relacionado ao cargo, faltou apenas o nome aqui, que depois eu vou pedir para a assessoria identificar o nome. Secretária Carlin, prazer em recebê-la, sua equipe, quero já de pronto, além de agradecer a presença, também agradecer já a forma com que a Secretaria nesses primeiros dias, meses de gestão tem se relacionado conosco aqui na Comissão de Saúde, a toda a sua equipe tem sido bastante atenciosa, que é importante porque essa comissão também faz a interlocução entre o Parlamento e a Secretaria de Estado de Saúde e a própria sociedade nas ações que nós queremos todos ver sendo concretizadas, que são aquelas voltadas para a melhoria da saúde dos catarinenses. Então eu passo a palavra à deputada Carmen para que já com a sua equipe faça uma apresentação do relatório quadrimestral, depois a secretária também tem apresentação sobre as cirurgias eleitivas, eu deixaria a secretária à sua disposição, o tempo, inclusive se precisar e passar a palavra para a assessoria, em função especialmente do relatório quadrimestral. Feita essa apresentação, eu vou abrir a palavra então primeiro aos senhores deputados e deputadas, mas talvez me ocorra aqui, deputada Paulinha, se houver a concordância, deputado Maurício, deputado Lucas, deputado Mazoco, deputado José Milton, nós passarmos a palavra primeiro à deputada Paulinha, nossa primeira secretária da Assembleia Legislativa, por representar a direção, a casa e também hoje, pelo Dia Internacional da Mulher, uma saudação da nossa deputada Paulinha, vendo a concordância dos demais deputados, e em seguida passaremos à secretária. Obrigada, senhor presidente, bom dia a todas e todos, eu quero de modo muito especial e fraterno agradecer a vossa excelência pela gentileza, pela deficiência, porque nós temos na saúde, de modo muito específico, muitas mulheres, muitas mulheres, assim como os meninos, claro, mas que entregam a sua vida com muita devoção e paixão pela causa, e quero dizer nessa manhã que para mim, eu estou toda arrepiada, Carmen, ai meu Deus, depois eu junto o óculos, porque assim, o pessoal aqui da casa já sabe que eu sou desastrada mesmo, mas eu de fato estou muito arrepiada nesse momento, porque por um instante me dei conta, primeiro que nunca imaginei na minha vida que eu ia ser deputada um dia, segundo que depois do mandato que nós passamos, como primeira secretária aí mesmo, que eu nunca pensei, sabe, Sareta? Estar nesse momento ladeando a mesa com a secretária de saúde dos nossos sonhos, a despeito de questão partidária, política, entendeu? Não é isso, mas a Carmen é a secretária de saúde de estado dos nossos sonhos há muitos e muitos anos, e eu estou muito feliz de te receber nessa condição, estou feliz de saber que tens entregue o teu coração a todos nós, com tanta dedicação, o Carmen grata, o atendimento que os colegas... O Sareta também é um homem muito generoso, e ele não tem permitido que falte uma oportunidade de agradecer a ti e a tua equipe, porque nos faltava, não da parte da equipe, porque alguns ainda se mantêm, mas vocês sabem que o acolhimento era muito ruim, e eu só não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu estou dizendo que a gente, de fato, tem uma mulher empoderada hoje na saúde que olha por todos nós, e no 8 de março recebê-la é um fato muito relevante. Eu, inclusive, presidente, peço permissão, que eu vou me sentir mais confortável para ouvir a Carmen assistindo dali, né? E seja bem-vinda, conta com a gente, sabe que nós estamos contigo porque daí vier, e muito obrigada pela correria que vocês estão fazendo para salvar vidas aí, que esses 10 mil primeiras cirurgias se multipliquem e cheguem, de fato, aos mais de 100 mil, que é o que a gente precisa. Beijo para todo mundo, gente. Parabéns, mulheres. Obrigado, deputada Paulinha. Deputada secretária Carmen Zanotto, agora passo a sua vó excelência e deixo a seu critério aí os encaminhamentos. Sim, se os deputados desejarem, eu acho que até ficará mais propício sentarem nas cadeiras, depois a gente retoma no momento, então, do início dos debates. Muito obrigada, nove presidentes da nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Sareta, que preside essa comissão há bastante tempo e tem na sua pauta de legislador também a pauta da saúde. Eu quero saudar todas as mulheres em nome da deputada Paulinha e dizer o quanto é importante a gente ter mais mulheres no parlamento, como defendemos que as mulheres ocupem todos os espaços de poder e, em especial, os espaços que elas se sintam mais confortáveis, que cada uma de nós tenha um olhar sobre a sua profissão, sobre as suas escolhas de vida, então, e que juntos, homens e mulheres, a gente possa estar reduzindo a violência contra a mulher. Nos dias de hoje, não se deveria ter mais feminicídios, não se deveria mais nem ter algumas questões culturais que ainda nos acompanham com relação à violência contra a mulher, mas nós só vamos resolver essa questão na formação das nossas crianças, na mudança do comportamento nos nossos domicílios e, em especial, com o apoio do coletivo de homens. Nós, mulheres, não vamos dar conta dessa pauta sozinhas. Então, quero agradecer muito a todos os homens que apoiam essa causa e fazem dessa causa a sua bandeira também, porque, neste mês de março, a gente tem que lembrar das mulheres que morreram para nós estarmos aqui, das lutas das mulheres que nos antecederam, mas ainda de todas as lutas que nós temos pela frente. Então, a todas as mulheres, a minha saudação, a saudação em nome do nosso governador de estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, da nossa vice-governadora Marilice. Quero saudar o líder do governo aqui nesta casa, o deputado Massoco. Quero saudar o deputado Maurício Peixer, deputado Lucas Neves, que é da minha cidade e da minha região. Saudar o deputado Samilton Schaefer, que também tem uma atuação muito forte com relação à rede hospitalar. Saudar o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde, que tomou posse na última reunião. Dizia, Agostinho, que nós temos uma caminhada longa, mas uma caminhada de construção, porque o SUS se faz com o controle social e um conselho estadual forte significa um controle social forte. Então, parabéns e que você tenha um excelente mandato frente ao Conselho Estadual de Saúde. Quero saudar, então, mais uma vez, toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, agradecer o trabalho de cada um e cada uma, que os que aqui estão representam um coletivo, que estão nas nossas unidades hospitalares, que estão no dia a dia, junto conosco, buscando minimizar e avançar naquilo que, para nós, que defendemos o Sistema Único de Saúde, é muito precioso, que é a vida das pessoas. E a nossa pasta, eu não tenho medo de dizer isso, a nossa pasta é uma pasta complexa, porque você, muitas vezes, não pode atravessar a noite sem buscar uma solução, porque no dia seguinte pode ser tarde. Então, é com esse princípio do cuidar das pessoas, como gostaríamos que cuidasse dos nossos familiares, é que a gente tem, na bandeira da saúde, a nossa caminhada como profissional enfermeira, secretária municipal, secretária de junta, de Estado e parlamentar. E trago, e por isso que, para mim, a Comissão de Saúde, presidente Sareta, o Conselho de Saúde e a Comissão Bipartite são fundamentais e importantes, porque dentro do Sistema Único de Saúde não se faz saúde sem as três esferas de poder. No caso do Estado, são as duas, Estados e Municípios, mas o Estado também não faz saúde sem a terceira parte, que é o Ministério da Saúde, não se faz saúde sem o controle social e não se faz saúde sem aqueles que prestam serviços. Bom dia, deputado. Bem-vindo. Aqueles que prestam serviços de saúde, que é a nossa rede hospitalar, que aqui está sendo representada pelo brazo, com o qual eu agradeço muito por estar conosco. Para a gente ganhar tempo, então, eu inicio e nós vamos separar em duas partes. A primeira parte, a nossa diretora de Planejamento, a Dulce, vai cumprir com o rito da apresentação do relatório do quadrimestre e, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos mutirões de cirurgias eletivas, do trabalho nesses primeiros dias da Secretaria de Estado da Saúde, por compreender a importância que é a gente compartilhar com os deputados, as deputadas, com a sociedade civil, porque, além deste plenário que está aqui conosco, tem a questão virtual e este é o papel do Parlamento. É o executivo estar mais próximo dos cidadãos. E um dos espaços, além do Conselho Estadual de Saúde, é, sim, a Comissão de Saúde da Assembleia, que aqui eu quero agradecer a acolhida de todos e todas. Então, Dulce, a palavra está contigo. Eu não sei até que você vai se sentir mais confortável. Dulce, isso, fica à vontade. Eu quero apenas registrar também a presença do deputado Antídio, que está aqui presente também, acompanhando-se à audiência pública. Bom dia a todos. Meu bom dia ao deputado Sareta e à nossa secretária e deputada federal, Carmen Zanotto. Eu estendo esse bom dia a todos. Está a cargo da Diretoria de Planejamento, e da Gerência de Planejamento em Saúde da Secretaria, a atribuição de elaborar o relatório detalhado do quadrimestre, neste caso, do terceiro quadrimestre de 2022. Este relatório tem como legislação a questão da portaria consolidada do Ministério, portaria número 1 do ano de 2017. Nós temos a Lei Complementar 141 de 2012, onde coloca o que o gestor tem que apresentar, quais são os mínimos que tem que ter em um relatório quadrimestral. E, então, aqui o que eu falei da Lei Complementar, agora a gente vai falar sobre a execução orçamentária. Então, no ano de 2012, nós temos a Lei do PPA, que é a Lei 17.874, a Lei 18.170, que é da LDO, e, por fim, a Lei Orçamentária Anual, que é a Lei 18.329. Então, essas leis que trazem o PPA e, em especial, a LOA, é que vão permear todo este relatório que a gente está apresentando para vocês. A Secretaria de Estado tem três unidades orçamentárias. A 48.0091, que é referente ao Fundo Estadual de Saúde. A 48.0092, que é o Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde. E a 48.0093, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Então, nessas três unidades orçamentárias, nós temos, então, o orçamento, a LOA e o PPA definidos. Aqui, então, a gente apresenta o demonstrativo da despesa em cada unidade orçamentária. Então, na DOFundo, 48.0091, nós temos uma dotação orçamentária de 6 bi. Destes, 96.9, praticamente 97%, foram empenhados. Isso em todas as fontes, não é só a fonte do Tesouro. Do empenhado, 92.53 foi liquidado. E, do liquidado, 97.31 foi pago. A maior, como dá para ver, a maior unidade orçamentária, com maior volume de recursos, é a 48, que é o Fundo Estadual de Saúde, a 91. A 92, então, que fala do Fundo Catarinense para o Desenvolvimento, a dotação orçamentária é R$ 867 milhões. destes, 99.8 foram empenhados, destes 100% foram liquidados e 94.44 pagos. Aqui, eu quero salientar que estes recursos aqui é referente ainda ao Pacto por Santa Catarina e o Acelera Santa Catarina, onde teve recursos do BNDES e do Banco do Brasil. E nós estamos no final, por isso, então, o volume financeiro é menor. No G93, que é o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e a Mosca e CEPOM, a dotação orçamentária é R$ 64 milhões. Destes, 87.51 foram empenhados, 90 foi liquidado e 100% foi pago. Então, o total liquidado foi 100% pago. Aqui, a gente consegue... Opa! Acho que eu... Agora me perdi. Aqui. Então, aqui, nesse gráfico, ele está representando exatamente o que foi falado até agora. Então, a dotação orçamentária, quanto foi liquidado, quanto foi pago e os percentuais. Onde tem um DF, quero dizer, demais fontes, porque o primeiro é o total do orçamento. Obrigada. O segundo, então, é da fonte do Tesouro, fonte 100, e as demais fontes. Então, o que representa as demais fontes é o que está ali em amarelinho. Ah, eu acho que eu me adiantei aqui, não é? Passei, não é? É que ele não está me respondendo muito bem. Tá, agora está certo. Então, nós temos aqui, dentro do fundo, nós temos os programas. Então, nós temos o programa Acelera Santa Catarina, que também é recurso do Banco BNDES e Banco do Brasil. Nós temos o programa Gestão do SUS, Vigilância em Saúde, Atenção Primária Saúde, Atenção de Média e Alta Complexidade Hospitalar, Ambulatorial e Hospitalar. Nós temos a Assistência Farmacêutica, Gestão das Redes Temáticas e Gestão de Pessoas. Então, o Acelera, como eu falei, são as obras do Pacto. Gestão do SUS é um programa onde vários recursos têm a questão da capacitação e outros recursos. Vigilância em Saúde é vigilância epidemiológica, lacenha sanitária. A atenção primária, então, são os recursos que o Estado coloca para implementar a atenção primária nos municípios. A atenção de média e alta complexidade, onde tem a política hospitalar catarinense, entre outras ações. A assistência farmacêutica, o próprio nome diz. E a gestão das redes temáticas é as redes que nós temos. Rede de urgência e emergência, rede psicossocial, entre outras redes. Gestão de pessoas, que é, então, o quanto se gasta com recursos humanos da secretaria. Como eu já falei do total, eu vou colocar a questão da média e alta complexidade, que é um dos maiores recursos que a gente tem. da dotação orçamentária, 97,33% foi empenhada. E dessas, 89% foram liquidadas e 97% foi pago. O próximo quadro, aí, então, é exclusivamente da fonte do Tesouro. Então, o primeiro quadro que eu coloquei, de todas as fontes, e aí a gente sempre separa a fonte do Tesouro do Estado para ficar claro quanto que a gente está utilizando do recurso do Tesouro. Então, a dotação orçamentária total só da fonte do Tesouro, nós temos 4 bilhões, quase 5 bilhões. Destes, 99,86% foram empenhados, destes, 94% foram liquidados e 97% foram pagos. E, como eu já tinha colocado anteriormente, a média e alta complexidade é, dentre todos, o que tem mais recursos aportados. Aqui também, neste quadro, é exatamente o que foi do que eu falei do quadro ali na tabela. Aqui a gente coloca em gráfico também para ficar claro. Lembrando que o UDF é demais fontes. Então, o que são essas demais fontes? É a fonte 223, que é a fonte que a gente recebe do Ministério da Saúde, é a fonte 119, que são taxas. A fonte 228, que também é um outro recurso que vem do governo federal. E outras fontes também de aplicação das contas que entram nessas demais fontes. Também o que chega de superávit nas fontes 223, 119, entre outras. Eu aperto, mas demora. Bem, aqui, então, a gente tem a execução orçamentária na fonte 100 do programa de gestão do SUS. Então, como eu coloquei para vocês, no gestão do SUS, a gente tem a qualificação, tem a manutenção do Conselho Estadual, tem as questões de ações jurídicas, aquisições, manutenção hospitalar, manutenção da própria secretaria, aquisições de imobiliários, enfim, obras e manutenção também das edificações da secretaria. No total deste programa, que é o programa de gestão do SUS, nós temos 584, quase 585 milhões. Destes, 99,81 foram empenhados. Do empenhado, a gente tem 92 liquidado, e do liquidado, nós temos 91 pago. Então, o que acontece? A gente tem um orçamento, a gente empenha para fazer a licitação, aí, depois que foi feito o contrato, quando chega a nota, a gente vai liquidar, para depois pagar. Muitas vezes, no trâmite, durante o ano, a gente empenha, por isso que tem uns valores maiores empenhados, e nem sempre liquidados e pagos, porque são feitos os empenhos e licitação da deserta, e aí, no final, a gente acaba tendo um empenho um pouco maior do que o liquidado e pago. E aí, então, agora a gente vai entrar na vigilância em saúde, onde a gente aqui no gráfico já apresenta o empenhado, o liquidado e o pago, na forma de gráfico. Lembrando que, nós encaminhamos o relatório completo, isso aqui é só uma apresentação do relatório, onde foi entregue para a Comissão de Saúde, também encaminhamos para o Conselho Estadual. Talvez alguns dos senhores não tenham esse relatório completo, e, se for necessário, a gente encaminha também para vocês. Agora... Ops. Tá. Dentro do programa Vigilância em Saúde, somente na fonte do Tesouro, nós temos um total de 14 milhões, desses 14.242 milhões, destes, 99,87 foi empenhado, 99,05 do empenhado foi pago, e 98,55 do liquidado foi pago. Vamos ver se eu... Ah, acho que agora melhorou. Então, no outro programa, que é no programa da Atenção Primária à Saúde. Então, nós temos aqui também um gráfico onde a gente coloca o que foi empenhado, o que foi liquidado e o que foi pago. O total de dotação orçamentária, é o que é da Fonte 100 e demais fontes. E aí, então, aqui nós colocamos. Dentro da Atenção Primária, a gente tem o cofinanciamento da Atenção Primária, que está aqui. Dentro do programa tem as ações. Do Programa Catarinense de Inclusão Social, o PROCIS, nós temos o cofinanciamento da Atenção Primária, nós temos o incentivo financeiro para a política da atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade e, entre outras ações que estão aqui e bem detalhadas no relatório. O nosso cofinanciamento é muito importante para que a gente possa apoiar os municípios na questão da atenção primária. e é o maior volume de recursos colocado neste programa. Então, do total, dos 137 milhões, nós temos 99,74 empenhados, destes 99,02 liquidados, e 94,61 pagos. Somente aqui, falando da fonte do Tesouro. A Atenção Primária, basicamente, ela tem ações do Tesouro. Não tem porque os... Onde a gente recebe recurso federal é nas vigilâncias, é na questão da média e alta complexidade. A Atenção Primária, como é uma obrigação dos municípios, o Estado, então, implementa para apoiar os municípios quanto a essas ações. Aqui, então, nós temos a Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, onde a gente tem um volume de recursos expressivos. No quadro, a gente consegue ver a dotação orçamentária, o que foi da fonte 100 e das demais fontes, empenhado, liquidado e par. E aqui é um programa onde nós temos muitas sub-ações. Temos a sub-ação da manutenção das nossas unidades assistenciais próprias, a questão do SAMU, a questão do transplante de órgãos, cirurgias eletivas, ambulatoriais e hospitalares, a política hospitalar catarinense, entre tantas outras ações. Então, dos 2 bilhões, a gente tem 99,76, empenhado, e isso aqui eu estou falando apenas da fonte 100, este valor. Do 99% empenhado, 89,5 foram liquidados, e destes, 96,76 foram pagos. Eu não estou me atendo a cada linha, porque fica muito denso essa apresentação. Aqui nós temos o próximo programa, que é o programa 440 da assistência farmacêutica. Aqui no quadro, a gente está apresentando a dotação e todas as fontes, e fontes do tesouro também. No gráfico, já no quadro, a gente apresenta, então, apenas da fonte de recursos, onde a gente tem a questão da parte da medicação básica, do componente estratégico e do componente especializado. O maior valor está no componente especializado, e nós temos 101 milhões na fonte 100, que é do tesouro. Destes, 100% foi empenhado. Do empenhado, 81,78 foram liquidados, e destes, 96,22 foram pagos no decorrer de 2022. O próximo programa é o de gestão das redes temáticas. Como eu falei, tem a questão da saúde mental, da urgência e emergência. Aqui era a rede Cegonha, agora é a rede materno-infantil. E aí, no quadro, na tabela, então, tem... Na tabela, não, no gráfico. No gráfico, nós temos, então, todas as fontes e demais fontes, o que foi empenhado, liquidado e pago. E aí, no quadro, a gente está colocando aqui o atendimento psicossocial. Por que a gente fez esse recorte? Porque a questão, principalmente, como a gente colocou ali, das comunidades terapêuticas, que, nas nossas apresentações de relatórios quadrimestrais, sempre tem esses questionamentos, se tem comunidade terapêutica, o número de comunidades terapêuticas atendidas pelo governo. Então, a gente fez esse recorte das comunidades terapêuticas. E aí, então, do empenhado, do orçamento, 100% foi empenhado. Destes, 78,3 foram liquidados, e 100% do liquidado foi pago. Agora, a gente vai passar para o G. O G, Unidade Orçamentária, 48,092, que é do Fundo de Desenvolvimento, que fazia parte do Pacto por Santa Catarina. Então, são as obras que foram realizadas. Então, nós aqui também apresentamos a tabela, como as demais. Aqui, a fonte de recurso, toda ela, mudou agora o número das fontes, mas toda ela era 191, e depois passou a 391, porque era uma fonte de recurso externo. Então, ele não entra em fonte do Tesouro e nem entra como as demais fontes do Ministério. Enfim, então, a fonte é a 191, e, quando entra... Como é o nome? O superávit, desculpa. Quando entra o superávit, então, ela passa para a 391. E aí, então, nós temos aqui uma subiação, que é a aquisição de equipamentos, material permanente imobiliário para as unidades de saúde pertencentes aos projetos. Antes, nós tínhamos duas subiações, porque uma era só para obras e essa só para equipamentos e tal. As obras já foram realizadas, então, a gente não está com essa subiação. E aí, nós estamos apresentando aqui a subiação do material permanente imobiliário para as unidades que passaram, que pertencem aos projetos do Pacto por Santa Catarina. Então, do valor que tem na dotação, 99% foi empenhado, destes 100% liquidado e destes 94% foram pagos. Na próxima unidade orçamentária, que é a 480093, que é do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, MOSC, CEPON, de Santa Catarina, nós temos aqui, então, também o recurso aqui é fonte 100, tem algumas fontes só que vêm do A2 ou dos A3, então, o maior monte é da fonte 100. E aí, mentira, estou mentindo para vocês, as demais fontes são 53%. Então, quais são as subiações que nós temos? A gente tem o repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais, conforme a Lei Estadual 16.968, e o repasse financeiro aos hospitais filantrópicos com a mesma lei, só que, então, a gente colocou em fontes diferentes. Também temos 85% da dotação orçamentária foi empenhada, 90% foi liquidado e 100% paga. E, na fonte 100%, 90% do orçamento foi empenhado, 99%, 100%, praticamente, foi liquidado e, destes, 100% também foram pagos. Aqui, nós apresentamos, então, o percentual mínimo que o Estado de Santa Catarina colocou em despesas liquidadas, 14,85% foi o percentual das receitas e impostos que está no relatório resumido da execução orçamentária. Bem, entre as ações que a gente tem que apresentar, a gente tem que colocar a produção ambulatorial e hospitalar dos hospitais. Na questão da produção ambulatorial, nós apresentamos sempre o mesmo quadrimestre do ano anterior e do ano que a gente está apresentando. Então, de setembro a novembro de 2021, comparado a setembro a novembro de 2022. Por que setembro a novembro, se a prestação de contas vai até dezembro no quadrimestre? Porque nós não conseguimos, dentro das bases de informação do Ministério da Saúde, os valores referentes a dezembro. Na questão hospitalar, algumas ações, os prestadores podem colocar lá nas suas bases três a seis meses. Então, a gente tem esse gap e por isso que a gente coloca sempre embaixo, está ali o período apresentado e por que é. Mas é importante salientar que tem essa questão das bases de dados, não termos todas elas do mês de dezembro para apresentar no mês de fevereiro, maio e setembro, que é a nossa obrigação. E aí, então... Desculpe, falei, expliquei, não falei. O total da questão ambulatorial, nós tivemos 23 milhões da quantidade aprovada em 2021 e, no total, 25 milhões em 2022. Aqui estão procedimentos clínicos, cirúrgicos, ações de promoção e prevenção, transplante, entre outros. E os valores também correspondem e a gente sabe que cada atendimento tem o seu valor específico da tabela SUS que tem no SUS. Daqui a produção hospitalar, então. Na produção hospitalar, a gente tem os procedimentos clínicos, cirúrgicos, também tem os transplantes e também tem os procedimentos com finalidade diagnóstica. E aí nós temos 122 no ano de 2021 para 136 mil no ano de 2022. E é interessante perceber que nós temos um número menor de procedimentos em 2021, mas com valor a maior, e já em 2022 nós temos um número maior com valor a menor. Isso, como eu coloquei, é por conta da tabela SUS. Outra ação que a gente tem que apresentar, conforme a Lei 141, são as ações da auditoria. Então, aqui nós temos quantos processos entraram no terceiro quadrimestre, novos, entrou um, quais foram o número de processos que foram concluídos e arquivados, nove, processos encaminhados aos órgãos de classe, oito, processos encaminhados ao Ministério Público, cinco, auditorias e vistorias em loco pela equipe central, três, advertências, notificações emitidas, 14. No relatório que os senhores receberam, ele tem, inclusive, todas essas auditorias uma a uma listadas para vocês poderem ver. Bem, nós sempre colocamos na nossa prestação de contas também alguns dados que são importantes e de interesse de saúde pública. então a gente vai colocar a questão do coronavírus, e aí aqui a gente tem um acumulado de 2020 a 2022, na realidade aqui já está quase janeiro de 2023, então a gente tem todo esse acumulado, então a gente começou com 13 e hoje a gente tem um milhão de casos. então isso aqui são todos os casos confirmados. Aqui nós temos o que a gente não gosta de ver, mas, enfim, nós temos todos os óbitos por COVID-19 de março de 2020 a dezembro, janeiro de 2022, 2023. Então a gente tem um número de óbitos elevado em função de todas as situações. aqui a gente faz um comparativo e esses dados estão no site do coronavírus do Estado, então quem tem interesse de maiores detalhes pode procurar no site. Então aqui a gente tem o mapa de Santa Catarina mostrando as doses de vacina aplicada, primeiro e segundo reforço, por faixa etária no ano de 2022. Então a gente está até com a campanha da Bivalente agora e a gente precisa implementar que mais pessoas façam a sua vacina. Passando, então, para a questão da dengue, que também é um cenário epidemiológico que nós não podemos deixar passar, ainda estamos na questão do verão, onde nós temos calor e umidade, porque tem tido bastante chuva, tudo o que o Aedes aegypti quer. Então a gente precisa ter um cuidado com as casas, com calhas, garrafas e tudo que possa estar acumulando água, vaso, pratinho dos vasos. Então aqui a gente tem o número de casos confirmados, os inconclusivos e os descartados durante o ano e a semana epidemiológica do ano de 2022. Na sequência, também, a ocorrência de óbitos em função da dengue. Santa Catarina não tinha óbitos e aí passou a ter óbitos, o que a gente não se orgulha e tem que fazer de tudo para que isso não ocorra mais no Estado. Aí nós vemos, passamos para o Mokenpox, que é a varíola, símia, também os seus recortes epidemiológicos. Então aqui a gente tem os casos confirmados em Santa Catarina, o que a mídia sempre coloca e aqui está apresentando, onde o maior número de casos é do sexo masculino, mas também tivemos em crianças. Então a gente tem que, total de casos notificados, dois mil e noventa e cinco. Então a gente também tem que pensar e cuidar desse agravo. Cobertura vacinal em Santa Catarina, nós não nos orgulhamos, porque, principalmente, em função da pandemia, reduziu bastante naqueles anos, ok, mas ela vinha já reduzindo o número de... A cobertura vacinal em Santa Catarina. Então aqui a gente coloca por ano e as vacinas BTG, rotavírus, a penta, a polimelite, hepatite, e aí a gente consegue olhar, ano a ano, como que elas vinham se comportando. E a gente ainda, alguns, conseguimos resgatar no ano de 2022, com campanhas específicas, a gente conseguiu resgatar e melhorar o número de cobertura vacinal. nós temos agora a seguir um quadro que também é referente a uma tabela, um gráfico, referente à tabela anterior e ela está toda em azul, mas cada coluninha é referente a um ano. E a gente consegue aqui, quando a gente olha que ela deu aquela queda ali, a gente percebe que foi em função também da pandemia, a COVID. Não pela pandemia em si, mas porque a gente não saía, os postos, teve momentos que também ficaram, as pessoas não saíam de casa e não iam procurar vacina, as mães, medo de levar o seu filho a vacinar e contrair a COVID. Então, teve essa questão. Aqui, então, nós temos que a gente conseguiu a vacina da triplice viral, a gente conseguiu aumentar, comparando a 2019, que estava mais baixo, a gente, 2020, 2021, reduziu bastante e nós conseguimos até ultrapassar um pouco o ano de 2019, como eu falei anteriormente, por questões de campanha que foram feitas tentando conscientizar a população. E aqui, a gente coloca, então, a meta da cobertura da polio 2019-2022 e que a gente tem uma redução e, sabidamente, que já tem caso no Brasil e a gente tem que, então, implementar ações para melhorar a cobertura, principalmente, dessa vacina da poliomielite para nós não termos casos de poliomielite no Estado. Então, aqui a cobertura, o número de municípios com cobertura de 95. Então, dos nossos 295 municípios, 181 têm cobertura, ou seja, menos da metade. Então, não, mais da metade, desculpa, até está ali, 61%, é um problema de matemática. Mas, enfim, a gente tem que ter esse cuidado e melhorar essa cobertura. agradeço e passo, então, a palavra. Desculpa, muitas vezes a gente não consegue ainda falar muito bem. Quando a Dulce diz que não consegue falar muito bem, a gente precisa compreender que são as sequelas do Covid. A Dulce passou por um longo período num leito de UTI. é uma das sobreviventes dos casos graves de Covid. Então, Dulce, você não se preocupe em hipótese alguma. Então, agora peço permissão ao nosso presidente da comissão. Tudo bom, deputada? Tudo bem? A gente vai passar agora para o segundo momento, que é uma apresentação que vou procurar ser bem rápida e até algumas telas eu vou correr um pouquinho mais para a gente poder ampliar o debate. e este relatório é o relatório padrão que vem sendo apresentado então pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos a competência de apresentar os relatórios a partir do mês de janeiro e a gente vai pactuar algumas questões que já estamos discutindo com a equipe interna da Secretaria, que, além dos números, a gente precisa intensificar mais o que esses orçamentos estão impactando na vida das pessoas. Realmente, quais são os principais procedimentos que a gente fez? quanto que a gente desse conjunto gasta com terapia renal? Quanto que desse conjunto a gente gasta com procedimentos que já poderíamos ter realizado e não realizamos como o fechamento dos rostomas e um grande número de pacientes recebendo, então, as bolsas de colostomia não tendo qualidade de vida pela dificuldade da reconstrução do seu trânsito intestinal? A gente consegue avançar e é possível de a gente avançar nesse sentido porque esta casa e a casa e esta comissão de acompanhamento dos números mais o que esse recurso fez, o que esse recurso está fazendo de diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem esse propósito, presidente Sareta, e a gente vai, junto com a equipe, implementar e talvez reduzir um pouquinho o número de gráficos para a gente aumentar o debate, mas com um olhar mostrando o que é dever dentro da legislação, mas fortalecendo, inclusive, o conhecimento do coletivo da nossa sociedade com as ações de saúde. Eu vou pedir para fazer a minha apresentação aqui embaixo, porque eu me sinto mais confortável. Então, rapidamente, o deputado Sareta quer agradecer. Representou a Assembleia Legislativa quando apresentamos para o governador, junto com a representação da ESC, FEOSC e FEOSC, que são os hospitais, e a representação do secretário Dyson, que é o nosso secretário de saúde, presidente do COSEMES, representando o conjunto de secretários municipais. Uma apresentação semelhante nós vamos fazer no Conselho, hoje de tarde ainda, no Conselho Estadual de Saúde. Então, o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas não foi. Vamos ver se agora vai. Foi. O contexto. Todo o governo eleito tem um programa de governo. Dentro das prioridades de governo na área da saúde, é a proposta de cumprir a busca de zerar a fila de cirurgias e exames em até seis meses. Nós separamos o conjunto de cirurgias que é a questão mais complexa que nós temos no estado de Santa Catarina. E aqui nós iniciamos, então, com uma portaria, porque eu digo que saúde não se faz sozinha, saúde se faz com os municípios e com a rede hospitalar. Então, participaram e participam dessa portaria o conjunto da ESC, FEOSC, a Secretaria de Estado da Saúde e a representação dos municípios. A nossa primeira reunião aconteceu ainda em dezembro, na última semana de dezembro. E o diagnóstico que nós temos, para a gente ter um pouquinho do cenário, dos procedimentos que nós precisamos realizar, grande número são de cirurgias de joelho, quadril, ombro e coluna, cirurgias do aparelho digestivo, que vem desde vesícula, hérnia e as gastroplastias, as esterectomias e as vasectomias. E aqui aproveito para fazer um parênteses, nesse total de 105 mil cirurgias temos as laqueaduras, mas não estão aqui as vasectomias. Lembrando que, a partir de ontem, e nós, como legisladores, precisamos nos orgulhar disso, quando a gente consegue ter um texto depois de muitos anos aprovado e se transformar em direito, é uma alegria que acho que a gente precisa compartilhar, porque vocês vivem a mesma alegria que a gente. A partir de segunda-feira, então, está vigente a lei que assegura a mudança nos procedimentos para acesso às laqueaduras e vasectomias. Por que, para nós, mulheres, isso é muito significante? Em especial neste mês de março, que foi uma coincidência em 180 dias ter caído agora no mês de março, em especial na primeira semana, porque o procedimento da vasectomia é mais simples, então não precisa do bloco cirúrgico. O que aconteceu? Os nossos homens, a gente precisa reconhecer isso, nem todos precisavam da assinatura da esposa e reconhecimento no cartório. As mulheres já eram diferentes. Elas não conseguiam ter o acesso sem a assinatura dos homens, do companheiro, e o reconhecimento no cartório. Então, a dificuldade de acesso das mulheres é muito maior. Agora, com esse texto, a gente retira essa obrigatoriedade, o homem pode fazer a sua vasectomia sem pedir permissão para a mulher e a mulher vice-versa. Com isso, a gente dá autonomia para a decisão, lembrando que a laqueadura e a vasectomia é um método definitivo, ele só deve ser utilizado realmente quando a pessoa estiver preparada para ter acesso. Mas, se a gente for perguntar para as mulheres de classe média, a grande maioria conseguiram ter acesso à sua laqueadura tubalha. E os homens também. O mesmo não acontece com a população que ainda precisa ir lá pedir, por favor, pelo amor de Deus, para o assistente social do hospital para ver se o médico faz o procedimento. Então, a partir deste texto que foi aprovado e se transformou em direito a partir desta semana, as mulheres podem, inclusive, fazer o seu procedimento, se avisar com 60 dias de antecedência e ela for para um parto cesáreo, ela pode fazer a ligadura de trompas naquele momento. Nós temos aqui alguns colegas que compõem a Secretaria de Estado da Saúde, o doutor Benedetti e o doutor Levick atuam também nesta área. E, gente, a ligadura de trompas é o mesmo que a gente imaginar um calçado que tenha cadarço. é dar dois nós em cada um dos lados e a mulher já estava com o abdômen aberto no sexto filho pedindo por favor e não tinha acesso porque a lei não permitia. Tinha que fechar aquele abdômen e vai para a fila do SUS e começa a maratona de novo. Então, nós, mulheres todas, precisamos nos orgulhar porque esta lei, gente, eu apresentei em 2014, fruto da minha experiência de enfermeira dentro de unidade hospitalar, de secretária municipal e secretária de Estado. E aí alguém pode dizer mas por que só se transformou em lei agora? Porque a gente lá também tem uma longa caminhada com os textos até você conseguir convencer do porquê que aquilo ali é importante. Aí, quando você consegue ser ouvido e foi a nossa bancada feminina que nos permitiu. Então, nós temos aqui quase em torno de 4 mil procedimentos na fila de cirurgias somando a vasectomia e a laqueadura. A gente tem isso. A gente fez, quando a gente fala de zerar, nós não vamos zerar a fila no sentido de zerar porque sempre nós vamos ter paciente para operar. Mas o nosso marco é dia 30 de janeiro. Em 30 de janeiro, nós temos esse desenho aqui que são 105.340 cirurgias internadas. Internados. E aí separamos mais 5 mil cirurgias ambulatoriais que separamos a parte das cirurgias oftalmológicas. Isso aqui eu quero dizer que é um BI feito pela nossa... Peraí que está faltando um negocinho aqui. 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 Esse é um BI feito pela nossa equipe da superintendência junto com a diretoria de TI. e isso aqui é o nosso número de pacientes na mesma data, que é baseado no 30. Ou seja, nós já retiramos desta fila 93.256 para... Volta aqui. Aqui. Então, a gente já está aí quase com 12 mil pacientes operados em um período de 30 dias. 30 de janeiro a 30... 30 de janeiro a data de ontem. Isso, desculpa. A data de ontem. E por que a gente tem pacientes na fila? Esses 105 mil. Nós temos pacientes que são de 2017 para cá. A data do SISREG que a gente tem acesso é 17. Tem alguns pacientes que são anteriores a 2017, mas eles entraram em 17. Então, a gente considera o SISREG em 2017. Nós temos das cirurgias oftalmológicas 4.700 pacientes. Nós temos, gente, e isso aqui a gente precisa acompanhar muito, uma média de 8.700 pacientes por mês, contando toda a série histórica de 12 meses. Os períodos de janeiro, fevereiro e dezembro são os períodos que a gente menos opera em função de férias e as festividades. Então, cai muito a produção, por isso que a gente está feliz com essa média de atendimentos. Mas nós temos, gente, uma capacidade instalada de 21 mil procedimentos. E nesta capacidade instalada, aqui só estão os hospitais sob a gestão estadual. Quais são esses hospitais? Normalmente, são os hospitais da Grande Florianópolis, por exemplo, os hospitais de menor porte, como a grande rede conveniada do Sistema Único de Saúde. Por exemplo, os hospitais de Larges não estão aqui, os hospitais de Blumenau não estão aqui, os hospitais de Criciúma não estão aqui. Por quê? Porque, como o contrato é realizado pelo gestor municipal, dentro da contratualização, a gente não consegue saber quais são os procedimentos que estão contratualizados. Então, nós já estamos numa discussão de unificar, de uniformizar, melhor dizendo, a formatação de contratação para a gente poder ter dados. Na portaria, a equipe da rede hospitalar, da representação dos hospitais, estão buscando levantar esses dados. Mas alguns contratos só têm o valor do MAC, que é a média e alta complexidade, e não têm descrito quanto é para a cirurgia ali. Gestão plena. Isso. A contratualização se dá de dois modos. município pleno, ele, que é o gestor da unidade hospitalar de saúde, e é ele, então, que faz a contratualização dentro do seu território. Então, a gente precisa avançar. Avançar também no número de absenteísmos, que são as faltas dos pacientes, tanto na consulta quanto no procedimento. Para isso, inclusive, a equipe de TI já está trabalhando junto, inclusive, com o Ministério Público, para a gente ter um sistema de comunicação via celular para reforçar. Também estamos reforçando que a unidade hospitalar é que tem um mapa cirúrgico, que a gente chama de drive cirúrgico. Dentro deste mapa cirúrgico, é eles que comunicam, porque eles que sabem onde vão colocar o paciente no bloco cirúrgico, mas que também o município se aproprie mais desta informação, porque, quando o paciente é operado no município vizinho, ele precisa do carro do TFD. e esse veículo precisa estar disponível e não dá para a gente perder vaga de centro cirúrgico por intercorrências como deslocamento e os relatos eles acontecem. Eu não vou operar agora porque tenho uma viagem, eu não vou operar agora porque tem um caso até bastante triste, porque aí a minha previdência vai ficar comprometida, mas a orientação é registrar todos os casos também de negativa de comparecimento. E nós temos, gente, além desses 109 mil e 700 pacientes, 117 mil pacientes na fila de espera para consulta cirúrgica. Então, a gente não tem só 110 mil. E isso é dinâmico e, assim como nós estamos retirando os pacientes para operar, outros pacientes estão entrando para os procedimentos. Aqui eu já falei. Aqui nós temos uma estimativa de custos baseada no custo da AIH para realizarmos esses procedimentos, 205 milhões de reais. Mas a gente não compra, não realiza esses procedimentos no custo, deputado Bassoco, da AIH seca. Isso é praticamente impossível. E aqui um pouquinho dos procedimentos que nós temos na área ambulatorial. E o nosso presidente da comissão, deputado Sareta, falou do março azul, agora para a questão dos problemas coloretais. A demora na realização de uma colonoscopia, gente, é tão complexa que eu vou dar um exemplo bem claro. Como parlamentar, eu coloco recurso no MAC para Larges, que Larges repassa para o consórcio de saúde. Nós estávamos com pacientes há sete anos esperando, estamos fazendo os procedimentos no hospital de Anitta, a colonoscopia, inclusive, com o internamento para que o paciente no deslocamento não passe nenhum constrangimento, exatamente como os grandes hospitais privados fazem. Eles não fazem colonoscopia o paciente chegando de manhã. Eles acompanham todo o preparo do trânsito intestinal, que tem que ficar absolutamente limpo, então imaginem sair de uma cidade para outra, tendo a necessidade de várias vezes ir ao sanitário. Então, eles estão fazendo internados. 20% dos casos estão dando para retirada de material e, dos 20%, 5% positivando. Então, não dá para a gente imaginar que colonoscopia, que endoscopia são procedimentos não importantes, muito pelo contrário. Eles são importantes e a gente precisa avançar nesse tema, porque pegar um paciente com um histórico de CEA tardio, a complexidade acaba sendo muito maior, daqui a pouco ele tem que tirar a parte do intestino e ir para uma bolsa de colostomia, ir para a quimioterapia e ir para a radioterapia. Então, as endoscopias, as colonoscopias, elas são fundamentais. A gente tem aqui um outro desafio que já vinha e me assustou muito para simplificar, por exemplo, uma polisonografia de 5.392 pacientes. Nós temos no Hospital Nereu Ramos o atendimento de dois pacientes dia, mas os pacientes vêm lá do extremo oeste de Santa Catarina e essa fila não vai andar com dois pacientes dia. Por isso, Luciano, que eu estou insistindo que a gente tem que correr com a compra dos equipamentos, para fazer a polisonografia via... Aí a gente está discutindo se vai ser via consórcio ou via município polo e utilizar as pequenas unidades hospitalares para o paciente fazer. Por que eu insisto ainda com o paciente internado? Porque quem já fez a polisonografia sabe e eu já fiz, então eu sei como é. A gente fica preocupado se algum dos fios vai desconectar, como é que vai ser o resultado de manhã e acaba não dormindo direito. Então, fazer sob assistência em uma unidade hospitalar de menor taxa de ocupação dá mais segurança para o usuário. E esse é o desenho que a gente está trabalhando junto com o nosso Centro Catarinense de Reabilitação e a doutora Renata do Hospital Nereu Ramos. O objetivo, então, é reduzir as filas de espera, sempre lembrando, gente, que são vidas que estão atrás desses números. A gente não pode se perder e achar que número é número. Não, números são vidas. Homens, mulheres, adultos, crianças ou idosos. Asegurar o atendimento prioritário dos pacientes com câncer. Por que a gente coloca isso? Porque, como legisladora, eu também sou autora da Lei dos 60 Dias e a Lei dos 30 Dias para os exames. E nós, em Santa Catarina, esta lei é de 2012 ainda, não estamos dentro dos prazos previstos na legislação brasileira, que é em, no máximo, 60 dias. Não significa que é para esperar o último dia do mês para fazer. E aí o paciente com câncer não pode ter CEP. E vou explicar por que o paciente com câncer não pode ter CEP. Porque nós temos um bom desenho dos serviços de oncologia no estado de Santa Catarina, serviços esses que têm desde a cirurgia diagnóstica, cirurgia químio e a rádio, mas nós temos ainda protocolos clínicos de acesso e de tratamento totalmente diferentes. Eu não posso ter, em uma determinada região, a média de 23 dias para fazer o procedimento cirúrgico e a outra de 4, 6 ou 8 meses. Então, a gente está em uma força-tarefa, em um esforço conjunto. E aí os pacientes que estavam na fila não foram retirados de cirurgia oncológica, mas nós não consideramos paciente eletivo. Paciente com câncer é paciente de procedimento tempo sensível. Quanto mais espera, maior é a complicação deste paciente. Então, com isso, reduzindo o tempo de espera e aumentar a resolutividade dos serviços prestados. Porque não basta a gente ter o procedimento. Obrigada. A gente precisa ter também o desfecho clínico, adequar a oferta das ações de serviço de acordo com as necessidades cirúrgicas, em especial aqueles com demanda reprimida, ampliar a oferta desses procedimentos. inclusive nos nossos hospitais. Ontem, uma das nossas unidades deverá começar a fazer cirurgia eletiva no período da noite, aqui na Grande Florianópolis. A gente não está na fase de acerto agora com os anestesistas para a gente poder aumentar a oferta. Fortalecer o sistema de regulação, que é o SISREG, com foco na gestão das filas e aprimorar a relação entre o SISREG, a coordenação estadual, o serviço estadual, com os núcleos regionais que estão nas regiões de saúde, mas, em especial, que os secretários municipais estão se apropriando do processo. Não dá para fazer saúde sem a gente estar com os nossos secretários municipais de saúde. E implantar um sistema de auditoria interna como um sistema de proteção, porque vocês sabem que a regulação é frágil em termos de que a gente precisa segurar e as pessoas precisam compreender o porquê que não dá para furar a fila. A fila, o paciente só pode mudar de posição da fila e a equipe cuida muito disso se o médico alterou o quadro clínico. Ou seja, era um procedimento de uma hérnia letiva, essa hérnia complicou, ele tem que mudar a posição do paciente na fila e a gente recebe muito questionamento do porquê que eu era a décima segunda, agora sou a vigésima sexta. É difícil de você explicar isso para um paciente, então a gente precisa também ter um olhar nesse sentido para a gente assegurar isso com mais tranquilidade. Potencializar a telemedicina. Gente, olha, isso eu falo na condição de enfermeira, de legisladora e de gestora estadual. Nós tivemos uma grande conquista na pandemia, só conseguimos aprovar a teleconsulta na pandemia, porque era a pandemia, era a pandemia e lá no texto, quem se apropriar do texto da lei estava escrito durante a vigência da emergência sanitária internacional, ou seja, essa lei tem prazo para encerrar. E aí, durante este período, a gente já trabalhou junto com a nossa frente parlamentar da telesaúde e, inclusive, o texto durante os debates nesse período nós conseguimos alterar de teleconsulta para telesaúde, ampliando, então, o leque dos procedimentos que nós já fazíamos. Santa Catarina é pioneiro nisso. Nós estávamos na Secretaria de Estado quando a gente implantou o eletrocardiograma à distância nos municípios de menor porte e muitas vidas foram salvas, muitas, porque nós não temos cardiologista no município pequeno, mas faz o exame e o laudo é dado à distância. Temos a teledermato, e vários outros procedimentos que podem ser dados à distância. Por exemplo, a palisonografia, o laudo vai ser à distância, o laudo não vai ser presencial. Você compra o resultado do exame e, com isso, você tem agilidade e você reduz custos e aumenta o acesso. Então, a gente precisa, cada vez mais, transformar a telemedicina na tele saúde, inclusive, para a gente fazer uma avaliação dos pacientes que estão na fila. Se realmente aquele paciente dos 117 mil precisam do procedimento cirúrgico ou não precisam do procedimento cirúrgico, a gente precisa avançar e muito. Reduzir a taxa de não comparecimento, capacitar a rede própria e conveniada na gestão das filas dentro dos hospitais. A grande reclamação, duvido o deputado que está aqui presente e que não ouviu, mas a fila não anda ou o paciente não chega. Se vocês conversarem com o hospital, o hospital vai dizer para vocês que o paciente não chegou para ser operado. Ao menos é a principal fala que eu escuto em cada momento que a gente senta. Aí você está com a equipe técnica, abre o painel e mostra, mas você tem tantos pacientes para operar, por que você não operou? Aí vem as justificativas do que não operou. Ah, não, mas o meu médico que eu tinha, o cirurgião geral, ele foi embora, não quis mais voltar por um motivo ou outro e aí a gente readequar a gente à metodologia de apuração do tempo de espera. Essa casa é a casa do controle social junto com o conselho. Se vocês abrirem com um CPF de um cidadão que precisa de uma determinada cirurgia ortopédica, por exemplo, cirurgia de quadril, eu tenho o print da tela deste cidadão, que é uma tordese de quadril não cimentada, ele vai levar para ter acesso no portal Transparência daí, Transparência, que a gente chama, ele vai ter acesso à sua cirurgia, ele teria acesso daqui a 450 mil 900 e alguma coisa a dias, ou seja, nem a 15ª geração dele. Então, nós não podemos mexer, porque a gente também tem o acompanhamento do Ministério Público, da Assembleia Legislativa na comissão e do controle social no conselho. A gente está trazendo porque você tem que fazer o diagnóstico do problema para você tratar essa situação. Então, nós só vamos mexer na base de cálculo, isso foi problema de base de cálculo para fazer a projeção dos dias de espera. Não significa que ele vai esperar todo esse período. Aliás, nós não teremos ele, nós teremos a 15ª geração dele, se a gente pegar o total de dias esperando, dividido por 365 dias. mas, para a gente mexer sem estar com isso bem acordado com o Ministério Público e bem diagnosticado, não dá. Por exemplo, aquela mulher que fez cirurgia de esterectomia de câncer em Itajaí, que ela demandou a gente no dia 11, dizendo que a cirurgia dela seria só depois de 12 meses. Foi a reorganização do serviço que permitiu fazer com que ela chegasse antes. Não foi fura-fila. e a base de cálculo ali nós já temos o diagnóstico. Ela está equivocada. Então, nós vamos precisar mexer na base de cálculo dos dias de espera, ou seja, tempo de espera para fazer o procedimento. E implantar o novo sistema de gestão hospitalar nos hospitais próprios. O que significa isso, gente? Se um paciente passou pelo hospital regional, aqui na Grande Florianópolis, com uma dor abdominal e foi para um ultrassom, e se esse mesmo paciente, em menos de 24 horas ou 48, chegar aqui no Celso Ramos com a mesma dor abdominal, provavelmente ele vai repetir esse ultrassom. Porque nós não temos comunicação nos prontuários dos pacientes dentro da própria rede. Então, o que a gente também precisa otimizar são os recursos para a gente poder garantir o acesso. Então, o sistema hoje de informatização dos prontuários dos nossos hospitais não está nos permitindo faturar como devido. O que é faturar como devido? É lançar todos os procedimentos que a gente tem direito dentro daquela IH. Com isso, a gente mostra para o Ministério quanto custou aquela IH. E aí, depois, eu vou, na próxima apresentação, para não me alongar muito, na próxima vinda, eu quero apresentar o que Santa Catarina deixou de receber do Ministério da Saúde que é devido por falta de habilitação e por falta de lançar procedimento em função da dificuldade dos instrumentos de gestão. Hoje, ninguém mais trabalha com o sistema que nós estamos trabalhando. É só pedir qual é o sistema que atende o Santo Antônio em Blumenau, qual é o sistema que atende a Unimed, qual é o sistema que atende o Santo Isabel. Os grandes hospitais do Estado, privados, filantrópicos ou privados, privados, eles não utilizam o nosso sistema. Mas a gravidade do nosso sistema, além de não lançar tudo, ele acaba não permitindo controle. alguns sistemas para o médico prescrever um antibiótico de terceira geração, ele tem que abrir um outro campo e ele tem que justificar por que ele vai estar prescrevendo aquele antibiótico que o diretor técnico do hospital tem que autorizar. E nós não podemos prescrever tudo o que quiser. Então, nem todos os pacientes precisam do antibiótico mais caro. Então, também a gente melhorar a gestão através de instrumentos adequados são importantes. Eu estou me demorando um pouco mais, deputado Sareta, porque aqui é o público mais especializado nessa área. Não foi. Consegue passar o próximo? Por favor. as diretrizes, atender às necessidades, sempre lembrando que é paciente. É muito estranho a gente ter que fazer aquela fala de humanização no SUS. Gente do céu, nós somos gente. Se nós precisarmos ser humanizados para cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, a gente tem que voltar a chamar o paciente pelo nome do paciente. não é o paciente do leito A. Aquele cidadão, aquela cidadã tem uma família. E para nós, a saúde, tudo é mais complexo, porque gente é cuidando de gente. A gente também tem os conflitos pessoais da gente, a gente também tem os problemas. Por isso que a gente diz que tem que deixar lá fora, embaixo de uma pedra, quando sai, pega o problema de novo, porque o paciente também tem um familiar que está angustiado com a sua demanda. Então, a gente precisa cada vez mais tratar desse tema, entregar todos os pontos de saúde da população. O que a gente quer dizer? Se a gente melhorar toda a nossa atenção básica, que a pandemia deixou algumas lacunas, a gente precisa fechar o diagnóstico dessas lacunas. O nosso agente de comunidade de saúde precisa voltar para a sua área de abrangência. O nosso agente de comunidade de saúde que está passando pelo curso de formação de técnico não pode ficar de recepcionista, de balconista da unidade básica de saúde. Ele é um profissional que está sendo qualificado. Se nós não fortalecermos aqui a nossa atenção básica, se nós não fortalecermos o NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, nós não vamos ter aquele paciente hipertenso que fica sedentário. Aí não adianta só o ato medical e ele acaba, no final de semana, uma bela de uma feijoada e aí você não tem. Então, a educação em saúde, o estar mais próximo no acompanhamento vai, inclusive, permitir que a gente amplie. E esse é o papel dos nossos agentes de saúde e das nossas unidades de atenção primária da saúde. A nossa cobertura vacinal nós só vamos melhorar na interlocução da área de abrangência. Se nós não melhorarmos as ações na área de abrangência, nós não vamos conseguir melhorar. Gente, assim, quando a Dulce falou da polio, é um grande desafio que nós temos pela frente. Não tem cabimento e, nos dias de hoje, nós temos uma criança que tem a paralisia infantil por falta de cobertura vacinal e ela já está no Brasil. Nós não estamos livres de ela entrar em Santa Catarina. Então, a gente precisa falar da importância da cobertura vacinal. A dengue não é a responsabilidade do outro. A dengue é a responsabilidade nossa. Nós já tivemos óbitos no ano passado que nós não tínhamos. este ano, se ela voltar, poderá ser mais complexa ainda. Porque daí pode ser dengue hemorrágica. A gente pode ter casos de dengue hemorrágica. Por isso que a gente fez toda aquela campanha de mídia e estamos trabalhando diretamente com os municípios para a gente assegurar isso. Remunerar os procedimentos mediante produção. O mesmo modelo do Ministério da Saúde. FAEC. Fez, recebeu. Fez, recebeu. Quem mais fez, mais vai receber. Sempre lembrando que a gente precisa cuidar do desfecho clínico. Aqui eu já falei um pouquinho. Eu vou pular um pouquinho que o deputado já fez o sinal para mim. Dentro das priorizações. Então, nós retiramos os pacientes oncológicos do conjunto do que se fala de cirurgias eletivas e priorizamos. Já conseguimos aprovar na Cibia a deliberação de número 7 que é toda a linha de cuidado do paciente com câncer. O que é a linha de cuidado? A gente fazia encontros trimestrais aqueles que mais produziam recebiam o recurso, a diferença do estouro de teto dos três meses, e os que faziam a menos era feito o remanejamento. Agora, o encontro é mensal. E, nesse desafio aqui, eu só preciso passar um dado que, para mim, eu já recebi o mapa. Depois, se alguém quiser ver o mapa da irmã Simone, que a gente está usando o Hospital Marieta como exemplo. No dia 16 de janeiro, nós tínhamos 553 pacientes na fila de espera para cirurgias de câncer no Hospital Marieta. Hoje, dia 8 de 3, são 153. É uma força tarefa que nós estamos fazendo e isso a gente precisa fazer. E tem a equipe da regulação que a Cláudia cuida, que está com o olhar, a médica, o oncologista, com a equipe, olhando só os serviços de oncologia. Porque, quando eu falei de CEP, eu quero dizer, não dá para os pacientes de uma determinada região terem a medicação top, o resto do Estado não ter o mesmo protocolo clínico. Não dá para, em uma determinada região, ser menos de 23 dias de cirurgia e as outras, seis, sete ou oito meses. Então, nós já conseguimos a deliberação. Esses dois textos são de minha autoria, a Lei nº 12.732. Eu apresentei em 2011, baseado na minha experiência do Estado e na experiência do que a gente viu no país. Esta lei permitiu o plano de expansão dos equipamentos da radioterapia, que Santa Catarina, quem for a Itajaí ou for a Tubarão e chegar em Joaçaba vai verificar que as instalações são as mesmas. Santa Catarina recebeu três soluções completas e mais dois equipamentos, um para o Santo Antônio em Blumenau e o outro para a Chapecó, dentro desta política aqui. E, na linha do cuidado, a mulher com biópsia fez uma... Desculpa, uma mulher com mamografia que apareceu um nódulo de mama de um município pequeno. O que acontece? Ela fica se batendo para conseguir a biópsia por ultrassom. Na linha de cuidado, essa mulher vai lá para a porta do serviço especializado de oncologia ou o homem com PSA alterado. E lá a equipe tem... O médico oncologista vai avaliar se precisar biopsiar e deu negativo, que é tudo o que a gente quer. Orienta a manutenção dos exames nos meses subsequentes, seis meses ou um ano. se deu positivo, vai entrar na linha de cuidado se a cirurgia, a quimio, a rádio. Garantindo, inclusive, uma questão que a gente já estava trabalhando em 2019 com o Hospital Universitário através de uma emenda, a questão da reconstrução mamária, que agora a gente tem a portaria do Ministério da Saúde. Naquele momento, a gente colocou um milhão e meio, mas foram pouquíssimas as reconstruções mamárias. A experiência de parlamentar me permitiu discutir com o Ministério que não bastava fazer a portaria para a reconstrução apenas da mama que foi retirada. A nossa lei de 2018, eu digo lei porque passou pela Comissão de Seguridade e eu fui relatora na comissão, garante que as mamas tenham que ser iguais, que é a simetria delas. Porque não adianta eu colocar uma prótese em uma mama. Todos nós sabemos que, com a nossa idade, a nossa mama fica mais flácida. E, se é para a gente dar saúde mental para essa mulher, não dá para ficar. Cada vez que tomar banho é o que se toca relembrando. Então, é tão grave quanto não fazer a reconstrução é fazer só a colocação de uma prótese em uma das mamas, a mama que foi retirada. O Ministério da Saúde está colocando quatro milhões de reais. Só poderão ser feitos nos hospitais que têm atendimento de câncer. O hospital que não tem atendimento de câncer não vai estar recebendo este valor diferenciado. Eu podia falar até qual foi o preço das prótese, mas eu falei que vamos correr um pouquinho. plano estadual de alta complexidade na ortopedia. Nós temos alguns serviços credenciados na alta complexidade pelo Ministério da Saúde, mas esses serviços são aqueles que têm a maior demanda, que é a porta aberta. Ele atende alta complexidade da cardio, alta complexidade da neuro, alta complexidade da ortopedia, mais o AVC. E, quando o paciente precisa chegar que é letivo, ele não chega no centro cirúrgico, porque a vaga foi ocupada por um paciente que estava na emergência ou por um paciente grave da UTI. Então, nós estamos permitindo que os hospitais... Vou dar um exemplo bem claro da nossa região, deputado. Lá, o hospital Nossos Senhores é habilitado em alta complexidade na ortopedia, mas ele não consegue fazer os procedimentos determinados e contratualizados através da portaria do Ministério em função das altas taxas de ocupação do centro cirúrgico e da UTI. Mas, Curitibanos têm UTI e têm equipe médica que faz para o plano de saúde e faz para o privado. Então, Curitibanos podem se habilitar, vão receber os mesmos valores que Larges recebe, o pagamento será idêntico tanto para aqueles que foram habilitados pelo Ministério como aqueles que serão agora nos próximos 30 dias habilitados pela Secretaria de Estado da Saúde, também respeitando a deliberação da CIB do ano passado com o pagamento das próteses, porque a gente sabe que as próteses de quadril são próteses caras e a dificuldade de acesso também se dá em função disso. Essa é a deliberação número 8, o brazo nos ajude, a gente já mandou os ofícios, vocês têm conhecimento de quais são os hospitais que têm capacidade instalada, o Dr. Juliano é o nosso ortopedista, ele também está fazendo contato direto com as equipes de ortopedia para a gente aumentar, porque dentro da fila de cirurgias eletivas a maior fila é da ortopedia. O paciente acaba indo para a cadeira de rodas porque não consegue mais deambular, não consegue mais caminhar. A outra questão é a cardiologia. O que acontece? Nós temos uma rede, eu vou simplificar e vou chegar para cá, essa aqui é a nossa rede estadual de serviços de alta complexidade na cardiologia. Tudo que está em amarelinho são em serviços que estão habilitados pelo Ministério da Saúde. Mas, cadê aquela outra? Essa volta, consegue voltar para mim ali? todos os nossos pacientes vêm para o Hospital São José, que é o nosso Instituto Estadual de Alta Complexidade em Cardiologia. A gente tem relatos de pacientes ficando 60 dias em Chancherê, que é alta complexidade, para guardar uma vaga aqui no Instituto de Cardiologia para colocar um CDI, que é um marca-passo específico, que é mais caro. Esses procedimentos são, em média, de R$ 50 mil para cima. Quanto custa eu ficar com um paciente 60 dias numa unidade hospitalar, depois fazer a remoção de transporte aéreo ou a remoção de transporte terrestre com a equipe médica e esperar mais 15 dias aqui? O que a gente quer? E todos os hospitais que já fazem esse procedimento, só não fazem pelo SUS, e a gente usa aquela frasezinha, não, não, o médico até diz que faz, mas não faz pelo SUS. Duvido que quem está aqui não tenha ouvido essa frase. Não é, deputada Zanotto? Aqui, a gente quer isso aqui, que todos aqueles que tenham condições peçam habilitação estadual, nós vamos pagar os mesmos valores que são pelo Ministério da Saúde e aí a gente vai discutir com o acompanhamento do desceixo clínico a necessidade de isso ser descentralizado de uma vez por todas, inclusive pela portaria do Ministério da Saúde. Aqui, a gente está trabalhando e fica pronto, acho que vai ser deliberado essa semana, apresentamos a CIB, que são os mutilões também do Ministério da Saúde. onde eu vou correr um pouquinho. Dentro das priorizações, a gente está colocando... A Dulce apresentou e a gente percebeu que tudo que foi liquidado praticamente foi pago, mas tem muita coisa que não foi liquidada. Por exemplo, os 30 milhões do SAMU não foram nem empenhados, não foi empenhado. Então, a gente está na discussão da questão do SAMU junto com a Comissão Bipartite, porque eu defendo que tem que lançar a produção. Não é só repassar o recurso para o SAMU e não fazer série histórica... Desculpe, perdão, nada a ver com o SAMU. Consórcio. Os 30 milhões dos consórcios de saúde aprovados aqui por esta casa para ir para os consórcios. A gente tem que ter FPO, que é a ficha de produção, a ficha orçamentária, lançar a produção feita pelo conjunto de consórcios para mostrar para o Ministério o que nós estamos fazendo. Quando você só repassar o recurso sem regularizar isso, por isso que a gente está na discussão com a Câmara Técnica. E priorizamos os leitos de UTI e términos de centros cirúrgicos e centrais de materiais, porque, no conjunto de convênios, nós temos muitos convênios que não foram empenhados na sua totalidade. Mas a gente apresenta no próximo. Eu só quero aqui. De onde virá o recurso? E a gente precisa reconhecer de onde vem o recurso para a gente fazer esses procedimentos. Aqui está a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quando a gente coloca os 135, é porque são recursos do Fundo Estadual de Saúde que compõem esse recurso. Os 12 milhões que a Assembleia Legislativa destinou agora, nesse comecinho de ano, do seu saldo. Os três poderes, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, 6 milhões cada um dos órgãos, são 18 milhões. Aqui nós temos 30 milhões que estão se somando, então, e estão dentro desses 135 milhões de reais. 70 milhões são do Fundo Nacional de Saúde, 50 são da bancada de Santa Catarina, que o governador pediu no final do ano para que a bancada destinasse recursos da média complexidade. E 20 milhões são os recursos dos 600 milhões de reais da Política Nacional de Cirurgias Eletivas do Ministério da Saúde. Esses 30 milhões aqui são recursos que estão no MAC, já no teto de cada hospital contratualizado para procedimentos eletivos. Com isso, a gente tem um total de 235 milhões para o enfrentamento desta política. Então, com isso, eu terminei. Me desculpe, tive que correr um pouquinho mais, mas é que a gente, como parlamentar, quer detalhar. E nós, na saúde, falamos muito, porque a gente entende que esses espaços são importantes. Muito obrigada, presidente Sareta. e eu estou à disposição dos senhores deputados e dos demais membros que estão aqui conosco. Muito obrigado, secretária Carmen. Peço para retornar à mesa. Convido os deputados que estão presentes aqui, que possam fazer uso dos assentos da mesa, podem ocupar as cadeiras aqui. Muito importante essa apresentação, secretária Carmen, eu até, em função da nossa programação, fui deixando o tempo correr, porque, embora a gente queira garantir o espaço aqui de perguntas, mas muitas das perguntas que poderiam ser feitas, a sua apresentação já estava dando conta, dada a angústia que nós temos de algumas questões importantes, principalmente esta relacionada às filas de cirurgias, às filas do exame. De repente, agora mesmo, alguém me falava, poxa, finalmente ontem meu pai foi chamado, estava há três anos. Disseram isso? Disseram, aqui no plenário. Mas também aí disseram, pois é, mas ela vai ter que fazer todos os exames, vai entrar na fila de novo dos exames. Então, essas questões que nos colocam aqui, eu queria também, em relação ao relatório quadrimestral, o deputado Weber pode fazer parte na mesa, se pudermos providenciar uma cadeira a mais aqui, eu queria dizer que o relatório quadrimestral é importante, inclusive obrigatório que seja apresentado, mas sim, se ele pudesse, pode ser retrabalhado, algumas coisas que já foram métodos de outros anos, talvez possa ser aperfeiçoado até para ficar mais dinâmico. E eu também, a bem da objetividade e dos nossos horários internos aqui, e também da secretária, em função de outras ações que tem no dia de hoje, eu quero, então, rapidamente aqui, abrir a palavra para os deputados da mesa, começando pelos que desejarem, obviamente, fazer uso da palavra, começando pelos deputados deputados que são membros da comissão, em seguida, os demais deputados que também nos fazem aqui a presença. Eu já tenho os dois deputados aqui me pedindo a palavra, depois eu vou para o outro lado, deputado Lucas, deputado Peixe, depois deputado Mazoco, e depois deputado Milton, por escrito até o presente momento, depois se houver as demais inscrições. Obrigado, presidente. Cumprimentar a secretária Carme Zanotto, parabenizá-la pelo seu Dia da Mulher, parabenizá-la também, secretária, pela condução do processo das cirurgias eletivas do programa até aqui, ver esses números nos alegra, nós, que, portanto, às vezes na rua somos cobrados pelas pessoas, enquanto eu estava aqui, eu recebia um pedido de uma pessoa referente a exame ainda, aí é uma questão relativa ao município, mas sobre cirurgia não é raro a gente ter um dia que a gente receba pedidos aos montes de pessoas clamando para poder fazer um procedimento eletivo. Então, parabenizar pela agilidade em que esse programa está acontecendo. E eu gostaria de fazer duas observações para talvez contribuir com o processo de melhoramento ainda desse programa, que são situações que nos chegaram até poucos dias. A primeira, um cidadão da nossa cidade, secretário de Lages, ele foi submetido a uma cirurgia fora do domicílio, ele operou de um... entrou um dia, operou, e no outro dia, às oito da manhã, ele teve alta. Acontece que a gente sabe que o transporte desses pacientes é responsabilidade do município. O problema é o seguinte, secretária, presidente Sareta, ele teve alta, o médico passou, obviamente, às oito da manhã, deu alta a ele, até para poder liberar o leito, para poder dar mais vazão e realizar mais procedimentos, o que é plenamente compreensível. O problema é que o município foi buscá-lo cinco horas da tarde. Então, esse paciente foi colocado na recepção do hospital, que foi o único lugar que deram para ele, com uma cadeira. Ele não tinha dinheiro para comprar uma alimentação ao meio-dia, e ele ficou até às cinco horas da tarde recém-operado, esperando o transporte do município. Me relatou isso em áudio, elogiando o programa, porque ele estava há muito tempo esperando pela cirurgia, mas trazendo essa situação que não diz respeito à Secretaria de Estado da Saúde, mas que eu trago à senhora, secretária, para que talvez, através das regionais de saúde, faça um trabalho com os municípios para que haja uma organização melhor, para que essas pessoas recém-operadas não fiquem em uma situação exposta como essa. Às vezes, não tem dinheiro para comer, ou quando tem dinheiro, como é o caso também que ele me relatou de outras pessoas que estavam junto com ele, até tinham dinheiro, mas tiveram que andar a 100, 200, 300 metros para encontrar uma lanchonete, para comprar um lanche e poder se alimentar e esperar o carro da saúde. E outra situação que chegou para a gente também, e eu quero contribuir como forma de, talvez, trazer alguma ideia e a gente do Parlamento aqui, deputado Sareta, contribuir com o mutirão, com o programa, são que vários municípios têm seus veículos muito sucateados para fazer o transporte e quando tem, são um ou dois. Então, eu dou um exemplo aqui, Bom Jardim da Serra, teve a secretária de saúde comigo aqui, coloca quatro pacientes para fazer procedimentos aqui na região, eles tinham que levar um para fazer cirurgia em Itapema, outros três fariam exames aqui em Florianópolis, e aí, muitas vezes, acontece esse outro problema que eu relatei inicialmente, porque os municípios não têm veículos insuficientes. Até eles trouxeram para a gente um pedido para comprar uma SPIN via o Sim Catarina, que é ágil na questão da aquisição do veículo. No entanto, eu disse para eles, a gente só vai conseguir emenda para o ano que vem, e o problema está acontecendo agora, eles precisam de mais veículos, estilo minivan, para conseguir transportar mais pacientes, e assim a gente conseguir usufruir do benefício que é o programa de cirurgias eletivas. Então, eu quero contribuir no sentido aqui, secretária, de sugerir algum incremento no programa na questão de recursos, porque os municípios não têm, muitas vezes, recursos para comprar um novo veículo. A senhora mesmo aqui, como secretária, já contribuiu muito com os municípios, trazendo emendas para comprar veículos, mas muitos ainda têm essa dificuldade. Então, como forma de contribuição, que haja, talvez, alguma maneira de estar auxiliando esses municípios que não têm recursos para comprar um veículo e, assim, conseguir levar os seus pacientes para participar do programa de cirurgias eletivas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lucas. Muito bem colocada essa questão dos municípios e organizarem melhor esse fluxo dos pacientes cirúrgicos. Bom, eu vou passar ao deputado Peixer, mas antes eu tenho diversas lideranças que estão aqui presentes e outros participando virtualmente. Queria, Dyson, sei que está aí nos acompanhando virtualmente, queria cumprimentar o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Dyson José Trevisol, que está acompanhando desde o início aqui do nosso encontro também. Deputado Peixer. Bom, quero saudar a secretária Carme, em nome dela saudar a todas as mulheres, parabenizando por este Dia Internacional da Mulher. Eu acompanhei sempre o nosso prefeito, depois governador Luiz Henrique da Silveira, e ele dizia uma frase importantíssima, que a saúde é um fundo de poço sem fundo, se não souber fazer uma gestão adequada. E aí eu quero parabenizar o nosso governador Jorginho, por ter se preocupado e escolhido a pessoa talvez mais capacitada hoje do Estado para ser a secretária. Tem conhecimento e sabe do que pode ser feito. E toda a sua equipe, porque também o sucesso de uma gestão depende da escolha da sua equipe. Então, parabenizado. Queria fazer algumas constatações aqui e sugestões. A primeira delas, secretária, eu vi que, normal, por uma série histórica, tirando aí os dois anos da pandemia, foi realizado 8 mil e poucas cirurgias mensais. O ano alto, nós temos aí a fila 105 mil. Se fosse normal, teríamos praticamente um ano, um pouquinho mais. Se zerasse, se não tivesse mais ninguém entrando, um ano seria para fazer. Agora, a capacidade é 21 mil. No primeiro mês de fevereiro, com pouco menos dias aí, foi feita 9 mil e poucas cirurgias. Então, na realidade, não sei se eu estou correto ou não, na realidade, avançou mil cirurgias aí desse programa. Talvez a minha conta aí seja um pouco diferente, mas se colocar em números práticos normais, seria esse. Como nós temos a capacidade de 21 mil, como é que vai ser feito? Porque está entrando as novas cirurgias, né? A fila continua. Ela, todos os dias, procuram novas para fazer cirurgias. Então, essa é a primeira constatação. Segundo, isso que já foi colocado aqui pelo nosso deputado Lucas, é essa organização municipal. Eu sei que a senhora já fez reuniões com todos os secretários de saúde do Estado. Alguns municípios se adequam melhor, outros não. eu estava, eu estava, por exemplo, em Rio Negrinho, ontem, ontem, segunda-feira, acho que foi segunda-feira de manhã, com o prefeito, quando ele recebeu lá a notícia do cancelamento que teve a Secretaria do Estado da Saúde do convênio com o Rio Negrinho, já que eles têm a gestão plena, mas eles tinham lá a porta de entrada, ou seja, o centro cirúrgico, foi cancelado o convênio de 288 mil reais. Como é que eles vão se adequar para fazer essas cirurgias? Então, teria que ter uma olhada, uma organização. A gente, eu, sete mandatos de vereador consecutivo que eu tive em Joinville, a maior preocupação que a gente tem é com o paciente, é com a pessoa que sofre. Todos os dias nós somos procurados por alguém que está necessitado, ou está na fila de espera, ou dois anos, ou três anos. Vou dar o exemplo muito rápido de uma moça há um ano e três meses atrás, a Denise, que me procurou. Ela precisava fazer uma cirurgia, botar uma prótese no quadril, porque ela estava perdendo pouca movimentação, era muita dor, muita dor. Levei, fui atrás, tem a fila, correio, até que fez, então, o procedimento, entrou na fila de espera, normal, e marcar a cirurgia. O médico, na primeira consulta, não estava, não atendeu, voltou para a fila, mais um mês. Daí, mandaram fazer a compra da prótese. A compra da prótese, a primeira, a licitação vazia, a segunda vazia, não teve, enfim, até hoje, ela não foi atendida ainda, faz um ano e três meses, ela tem 38 anos, perdeu toda a mobilidade, não consegue trabalhar, está em casa improdutiva, não tem família e sofrendo. Esse é um caso que representa vários outros que nós temos, então, nós temos que nos preocupar, sim, essa reunião aqui é tão importante que ela deveria ter o dia todo de debate, deputados, dando sugestões e cobrando. E nós temos que avançar, e eu sei que vai ser avançado com a sua gestão, então, nós estamos aqui para contribuir, para melhorar. E, por último, secretária, a questão da telemedicina, o avanço que nós temos que ter, a tecnologia. a gente já está testando lanjão e vírus, já fizemos, até porque, eu vou relatar, e desculpe alguns médicos, mas a maioria, eles marcam a consulta, chega lá na frente, o médico nem olha para o paciente, ele já passa a mão e já vai escrevendo e já manda embora, a pessoa saiu da lanjão, mais doente ainda, porque ela só queria uma olhada, uma atenção para se recuperar um pouco. E aí, a telemedicina, talvez ele dê até um pouco mais de atenção e faça por isso, em curta caminho. Nós temos lá a porta aberta, a saúde, e alguns postos de saúde, porta aberta. A pessoa chega, é atendida muito rapidamente, mas outras não, demora um mês, dois, até fazer o exame, ter chamado novamente, passou, os exames não valem mais nada, valeu 30 dias, então, isso nós temos que avançar também na atenção básica. Quero agradecer a oportunidade, presidente, e parabenizar a secretária Caimbo por o trabalho já todo realizado. Obrigado, deputado Peixer Maurício, pela sua intervenção, também, só lembrando que nós combinamos aqui a secretária Carmem, depois vai fazer uma abordagem final e alguns questionamentos, observações, ela fará, então, em cima do que está sendo colocado aqui depois. Deputado Massoco. Obrigado, presidente, da comissão, deputado Sarita, pelo momento, pela oportunidade. Saudar aqui todos os demais deputados, saudar aqui o Agostinho, que faz parte do Conselho da Saúde, seus integrantes, saudar a todos vocês que aqui fazem presente, cumprimentar a secretária Carmem e, cumprimentando ela, cumprimentar e saudar toda a sua equipe. Eu vou mais na linha de agradecer e de parabenizar o trabalho que vem sendo feito nesses primeiros dias de governo. Como foi relatado aqui, tinha paciente, tem paciente na fila de 2017. Isso é quase seis anos para que em menos de 40 dias já se tenha números bons apresentados. Porque o fato das cirurgias, eu que venho de uma gestão pública, a gente sabe que quando você gera a fila de consulta, você vai acumular uma fila de exames. Quando você zera a fila de exames, você vai gerar uma fila de cirurgias. Então, é preciso ter um cronograma muito bem organizado. E, em tão pouco tempo, fazer esse cronograma e já aplicar ele na prática. Até porque saúde é um saco sem fundo. A demanda é sempre maior que a oferta. E a construção se deu na busca dos recursos. Que isso é importante ressaltar. Para chegar aonde chegamos, para poder iniciar os procedimentos cirúrgicos, teve que se buscar os recursos necessários para dar segurança que os pacientes fizessem as cirurgias e quem prestasse o serviço recebesse por ele. Eu acredito que esse foi um trabalho ainda maior que lá que se iniciou o seu trabalho. Então, a minha fala aqui é no sentido de agradecimento. Levo um abraço para o governador e toda a sua equipe. Parabéns. nós não tínhamos dúvida que você faria e vai fazer um grande trabalho para todos os catarinenses. Quando se aplica um trabalho técnico, pessoas com conhecimento técnico, com certeza, traz resultados, traz eficiência e traz velocidade dos resultados. Então, minha falha é nesse sentido. Muito obrigado e sucesso a todos com votos de muita saúde. Obrigado, deputado Massoco. Deputado Milton Schaeffer, você, nesse com a palavra. Bom, presidente, deputado Neudia, eu cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados, cumprimentar a nossa deputada, agora a secretária Carmen, e, diante de mão, em nome dela, também cumprimentar todas as mulheres, que a gente possa seguir na luta para que haja igualdade, de direitos e de oportunidades a todos. E, deputada Carmen, é um grande exemplo de uma mulher de luta, de enfrentamento, e, por isso, que hoje ela está à frente de uma das secretarias mais importantes do Estado. E eu tenho certeza que já quero lhe desejar muito sucesso nessa caminhada, e todos estamos na torcida para que o seu trabalho, o seu planejamento, resulte em mais qualidade de vida para a população. As nossas observações aqui, para não ser redundante e para ser objetivo, é com relação à política hospitalar catarinense. Primeiro, que nós não conseguimos, alguma leitura para reflexão, os valores disponíveis, eles nunca são utilizados na sua totalidade. Os critérios ali postos precisam ser rediscutidos no sentido de se otimizar os recursos. Não é no ano que acabou de findar, o relatório que vocês apresentaram aqui foi aplicado dos 346 milhões apenas 280. Quando nós temos pessoas precisando de atendimento à saúde e a gente deixa de aplicar, é porque alguma coisa não está certa. Precisa ser revisto os critérios e aproveitar mais a potencialidade das instituições que nós temos, sejam hospitais municipais próprios ou os nossos filantrópicos. Então, eu queria fazer essa reflexão que a política hospitalar catarinense, por que nós não estamos utilizando ela toda? Então, precisa ser rediscutida a matriz, o formato em algumas coisas aperfeiçoada. Ela é um grande ganho, é um excelente instrumento, mas ele ainda pode ser potencializado e utilizado melhor a questão da política hospitalar catarinense e essa falha ela pode estar em todos os lados, pode estar no setor hospitalar como pode estar também no poder executivo, não falha, é a questão de ajustar, então precisa haver uma rediscussão e uma análise sobre isso, o porquê que a gente não consegue utilizar todos os recursos quando nós temos pacientes esperando atendimento e hospitais com estrutura querendo prestar serviço. Então essa é uma reflexão que eu queria colocar. Uma outra é uma comparação aqui dos dados orçamentários, a política hospitalar catarinense ela aplicou 280 milhões neste ano, enquanto que as unidades assistenciais administradas que são administradas por OS, elas tiveram disponíveis 663 milhões. e tem instituições aí que fazem um grande trabalho, tem outras que não fazem um trabalho tão relevante, mas eu acho que precisa também ter uma reflexão. Os hospitais filantrópicos de Santa Catarina prestam um serviço excepcional, a grande maioria deles, na casa dos 80, 90% de atendimento SUS e os recursos disponibilizados a eles não chega a metade do que é disponibilizado em algumas OS para o Estado mais do que o dobro. Então, também é uma questão de se pensar no futuro e talvez agora para utilizar melhor essa estrutura do sistema hospitalar. Uma outra coisa que eu acho que precisa ser visto, eu acho que é um sistema nacional, mas o SISREG precisa passar por uma modernização ou um estudo, ele é um sistema que ele não está cumprindo o papel dele. Por mais que ainda tenha coisas boas, não vamos tirar o que está bom, mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Um pouco de pessoas que estão sofrendo nas filas, um pouco de pessoas que não estão sendo atendidas, tem muito aí de falha no nosso SISREG. Tem muita coisa boa? Tem, mas é uma reflexão secretária Carmo que eu gostaria de fazer que precisa ser repensado. E eu não quero me alongar aqui porque tem vários deputados também que precisam, mas eu ficaria muito no âmbito da questão da política hospitalar e também dos contratos dentro dessa política hospitalar. Tem hospitais que ainda não conseguiram, que estão com procedimento dentro da secretaria para serem incluídos na política hospitalar que ainda não conseguiram, pequenos hospitais, é verdade. eu acho que precisava dar uma olhada também nos hospitais de gestão plena que até uns 30 dias atrás ainda não tinham recebido seus contratos para poder receber a política hospitalar catarinense. Então, só para deixar aqui um pedido também e essas duas reflexões. Obrigado e conte conosco. Obrigado, deputado José Milton. Eu queria agradecer a presença também do deputado Zilli, que está aqui acompanhando a nossa audiência, o deputado Weber também estava acompanhando aqui, deputado Antídio, já mencionei anteriormente, inclusive esses deputados estão acompanhando aqui, já desde o início, o deputado Antídio também, e nesse momento até abrir mão da palavra para a gente poder dar fluxo, mas se desejarem ainda está à disposição. Eu queria também justificar o doutor Douglas Roberto Martins, do Ministério Público de Santa Catarina, sempre participa das nossas atividades, justificou que hoje não poderia estar presente, assim como o doutor Fábio de Oliveira, procurador da República, da Procuradoria Regional, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Secretária Carmen, nós vamos abrir a palavra para a excelência fazer também as manifestações sobre as falas, depois eu vou consultar se há alguma entidade, alguém, Conselho Estadual de Saúde, alguém que desejar fazer uso da palavra, a gente ainda tem espaço aqui, já que é uma audiência pública também para ouvir, desejar. Vou passar então, pode ser agora já, antes da secretária, porque aí depois ela já... Vou passar então para o Agostinho, que é o presidente estadual do... Presidente do Conselho Estadual de Saúde, representando a sociedade civil, e depois também para o Brás, pode fazer as suas manifestações também antes da secretária Carmen. Bom dia a todos, saudar o presidente da Comissão de Saúde, Núdia Sareta, todos os deputados que fazem parte da comissão, todos os deputados, a nossa secretária de Saúde, Carmen Zanotto, que nos orgulha, e hoje, parabenizando em nome dela a todas as mulheres que fazem presente isso aqui, e falar que este ano nós temos o ano das conferências de saúde. Nós vamos ter conferências municipais em todos os municípios, e aí nós vamos ter sete conferências macro-regionais, e culminando com a nossa conferência estadual, lá no final do mês de maio, início de junho, convidar todas as pessoas a participar, já entregamos o convite aos deputados, e é importante essa participação social, para que juntos nós possamos construir um SUS cada dia melhor, e parabenizar esse plano de governo que a gente vê, que vai dar certo, se todos ajudarem, e o conselho se põe à disposição, e lógico que ele vai fiscalizar, que é a função dele, uma das funções é fiscalizar. Então, parabenizar a todos, muito obrigado. Obrigado, Agostinho, vou passar para o Brás, o Brás Vieira, que é diretor executivo da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, e depois ainda passarei a palavra para o Tyson Trevisol, que é presidente do Cosemos. Deputado Sareta, bom dia, bom dia, senhores deputados, senhora secretária. Nós estamos empenhados, através da Federação dos Hospitais, para que a nossa rede continue firme, junto, participando ativamente das discussões, e da realização desses exames. A Secretaria de Estado tem aberto essa possibilidade, esse diálogo, essa construção desse projeto, e eu acho que, havendo o esforço de todos, nós atingiremos o objetivo desejado, que é tirar essa população que está hoje necessitando dessa fila. Alertamos muito para a questão dos 33% de pacientes que ficam, deixam de comparecer na cirurgia, o hospital contrata um médico, contrata a equipe, deixa pronta para fazer o atendimento, e 33% dos pacientes não comparecem para fazer o procedimento. e eu gostaria de fazer uma observação para a Secretaria de Estado. Eu, como conselheiro estadual e membro da Comissão de Orçamentos, tenho acompanhado também, e hoje, na própria reunião do Conselho, nós vamos abordar esse assunto, mas existe um valor de 415 milhões empenhados em 2022 para atendimento de ações judiciais. Então, a minha sugestão é que se houvesse um estudo profundo sobre esse assunto para saber o quanto de valores que foram pagos em atendimento de ações judiciais que poderiam ser alterados no protocolo de medicamentos, de atendimentos, de cirurgias que possivelmente teriam um custo menor para o próprio orçamento do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Brás. Dyson, Dyson José Trevisol é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, o COSEMES. Com a palavra, Dyson. Bom dia, deputado Neudia, é um prazer falar com vocês, bom dia a todos os deputados, a nossa secretária e deputada Carmen Zanotto, é muito importante a nossa presença como representantes dos municípios e dizer a todos os deputados e dizer a todos os presentes, nós somos dos maiores interessados em que as situações de saúde aconteçam nos municípios. Sabemos de todos os problemas, nós já temos um contato muito próximo com a secretária Carmen Zanotto desde o final do ano passado, junto com o nosso governador Jorginho Mello também, para que a gente consiga solucionar os problemas de saúde. Temos várias reuniões de debates, de discussões intensas todo mês, deputada Carmen, e que a gente tem o mesmo objetivo, que é fazer com que a gente consiga resolver o problema das cirurgias eletivas, dos exames que estão represados, dos pacientes que não conseguem realizar todas as suas ações, então, essa parceria é uma parceria bastante intensa, que a gente pretende levar adiante, e a secretária pode sempre contar com os municípios e com os secretários municipais para que a gente possa resolver todas essas situações. Então, estamos à disposição, eu gostaria até que a secretária depois planejasse essa apresentação com a nossa reunião da CIP, que vai acontecer no dia 22, que é bem importante para que a gente possa discutir lá todas as nossas angústias, que sempre acontecem todo mês. No mais, parabenizar a todas as mulheres, em nome da nossa deputada, pelo Dia Internacional, vocês são muito fortes, são um exemplo a todos. Grande abraço e parabéns pelo evento. Muito obrigado, Dyson Trevisol, que é presidente do Conselhos. E para encerrar, então, as inscrições que eu tenho aqui colhidas, passo também para o Valdevino, Valdevino, que é assessor do deputado Marquito. Bom, bom dia, queria saudar a secretária, dizer que a Secretaria de Saúde está em boas mãos, e aqui representando o gabinete do deputado como militante da reforma psiquiátrica, eu acho que a gente pode contribuir um pouco e avançar em coisas que estão já sendo pós-covid, né, secretária? Aumentou o número de suicídios em Santa Catarina, algumas cidades com casos mais peculiares, temos o deputado da Comissão de Prevenção ao Uso e Combate a Drogas, então, aqui o deputado está em outra agenda, mas devíamos representar para dizer que estamos juntos nessa caminhada aí. muito obrigado. Muito obrigado, Valdevino, obrigado também ao deputado Marquito. Secretária Carme, acho que foram feitas aí algumas observações, alguns questionamentos, algumas sugestões também, ao longo dessa audiência, certamente, como disse o deputado Maurício Peixe, nós poderíamos ficar aqui o dia todo, mas teremos outros momentos, outras oportunidades para a gente voltar a esses assuntos, quem sabe, já com notícias avançando mais ainda, eu queria, antes de lhe passar a palavra, também, enaltecer mais uma vez esse programa, essas ações que estão sendo feitas, os números de cirurgias, é bem verdade que, pelo cálculo que eu fiz rapidamente ali, precisaria em torno de 17 mil, por mês, para a gente chegar nesses seis meses, essas 105 mil zeradas, como tem uma capacidade de vinte e poucos mil dos hospitais contratados, mais os da gestão plena, eu acho que é plenamente possível a gente atingir essa meta e vamos torcer para isso, porque essa é a angústia e o desejo de todos, então, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença e passar para que pudesse fazer essas considerações sobre aquilo que foi levantado aqui pelos demais deputados, e também pelos representantes da sociedade aqui presente. Obrigada, muito obrigada em nome do deputado presidente, deputado Sareta, eu quero agradecer todos os pronunciamentos, agradecer mais uma vez a participação de todos e eu vou procurar ser um pouco mais breve, porque o tempo está nos exigindo, mas eu queria, deputado Lucas, o senhor tem razão com relação às dificuldades do TFD e à organização do serviço. O senhor estava em Bom Retiro comigo no dia do aniversário de Bom Retiro. No sábado, quando eu cheguei na cidade, nós devíamos ter umas de 12 a 15 viaturas do TFD lá. Levei um susto, porque em Bom Retiro as cirurgias são na terça-feira. Digo cirurgia no sábado, participei rapidamente do evento, corri para dentro do hospital. Eram os procedimentos de varizes, a escleroterapia de varizes, e a organização realmente estava equivocada. Todos os carros saíram dos municípios para chegar em Bom Retiro no hospital exatamente às 8 horas da manhã. E, ao invés do atendimento se dar por cidade, ele se dava por ordem do CISREC, ou seja, pela fila, não podia passar nenhum na frente do outro. Com isso, os pacientes dependiam da cidade e da posição para serem atendidos. E todas as vans que saíram às 5 da manhã só conseguiram sair depois das 17 horas de Bom Retiro. organizar os fluxos dentro dos territórios já estamos fazendo. Isso é organização de serviços. Eu conversei com a direção do hospital, conversei com os secretários municipais. Inclusive, temos que cuidar para não deslocar de uma macro-região para outra extremidade quando aquele mesmo procedimento tem naquela região, que foi o que aconteceu com os escleros lá em Anitta Garibaldi, pessoas de Otacílio Costa, do próprio Bom Retiro sendo deslocados para lá. que o procedimento tem no serviço. Então, isso a gente já está organizando e dando tranquilidade que isso não é fura-fila. Isso é organização. A fila existe, mas ela não pode ser rigorosa a ponto de todos ficarem esperando porque a Carme está na fila antes do deputado Sareta e o deputado Sareta antes do deputado Lucas e cada um de nós numa viatura e fica esperando. Então, é a questão da organização. Aproveitando, falando de e se a gente não for bom aluno, a gente não pode praticar as boas práticas. Então, eu já era e sou oriunda das Irmãs da Divina Providência que os meus ofícios eu terminava com, rogamos a vossas excelências, os recursos para isso, isso e isso. E eu não posso, na condição de gestora, não pedir aos deputados agora também recursos. Então, aqueles deputados e deputadas que quiserem destinar recursos para a compra de viaturas, para a compra de equipamentos e para a realização de procedimentos, os senhores tenham certeza absoluta que nós vamos nominar e, na hora de falar quem é que financiou aquele procedimento, porque é muito triste o deputado colocar recurso e não ser lembrado, deputado Massouco, que aquele recurso foi fruto do trabalho. Porque a sociedade nos cobra. Nos cobra o trabalho não só legislativo de leis e de acompanhamento de audiências públicas, mas o que a gente está dando de retorno para a sociedade. Por isso que aqui a gente já apresentou os 12 milhões da Assembleia. Então, vocês são parte já desses procedimentos que estão sendo realizados, assim como a bancada e os demais poderes. Mas aproveitar aqui para dizer que todo o recurso que será destinado e a gente só pede que a gente possa debater quando a gente compreender que aquele recurso que está sendo destinado não combina com o porte daquele hospital ou o porte daquele município para a gente ter a melhor aplicação possível. Deputado Peixe, o senhor tem razão. Eu tenho, sim, situações complexas de convênios e vou me referir aqui, inclusive, ao convênio que a vossa excelência citou. São cinco unidades. O prefeito Caio já fez contato conosco. Por quê, gente? Porque nós não temos mais medida provisória de pandemia e não temos mais emergência sanitária internacional. Dos leitos de UTIs que foram habilitados no país, nós tivemos um período da pandemia em torno de 24 mil leitos que foram abertos para a pandemia. Desses, 6.400 leitos foram habilitados como leitos normais de UTI, quer seja pediátrico ou leito adulto. Desses, 6.450 no Brasil, Santa Catarina já habilitou 230 leitos de UTI. São 23 novas UTIs, no mínimo, que a gente tem aí. só que um conjunto de hospitais já tiveram as suas habilitações publicadas pelo Ministério. Eu não posso manter um convênio pagando duplamente o mesmo leito de UTI que já está pago pelo Ministério da Saúde. E essas habilitações vieram durante o segundo semestre. Nós temos ainda que deverá ser um novo governo que vai aprovar em torno de mais 60 leitos de UTI que estão prontos em Brasília. Enquanto Brasília não publica a portaria, eu tenho um respaldo legal para pagar por aqui, porque aquele leito está funcionando. Brasília publicou, eu não posso mais continuar o pagamento porque eu posso estar incorrendo em uma irregularidade. Então, o que a gente está pedindo? Não é para fechar o leito de UTI, mas a gente precisa buscar caminhos porque aquele leito já está financiado. E aí eu não posso ter em torno de 1.300 leitos com um tipo de financiamento e 60 leitos com duplo pagamento que chega aí 1.600 reais dia o leito de UTI. Então, eu sei que eu preciso enfrentar isso, isso já está levantado. Os leitos de UTI pediátricos foram renovados com o aditivo janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aqueles que ainda não estão publicados com um novo convênio para a gente, junto com o Ministério, buscar as habilitações, mas é um problema que eu tenho recorrente. São seis cidades que estão nessa situação que a gente tem que buscar uma outra forma para solucionar essa questão. com relação às cirurgias também aqui colocadas pelo presidente e pelo deputado Maurício, eu acredito que é possível sim, lembrando, esta capacidade instalada é apenas do que se estão sobre contratualização da Secretaria de Estado da Saúde, os nossos próprios e os hospitais contratados pelo Estado. Lembrando que os grandes hospitais ainda estão nas cidades que estão sob gestão plena, o secretário Dyson acompanha isso, ele sabe que o grupo dos hospitais está fazendo o levantamento e a gente precisa equacionar isso. E agradecer, então, o pronunciamento do deputado Massou, deputado Schaefer, política hospitalar catarinense. Nós podemos aqui lembrar de alguns momentos históricos do nosso país, tristes, mas que eles aconteceram, que foi da pandemia do Covid-19. Março de 2020, com o início da situação mais complexa da pandemia, nós começamos no Parlamento Brasileiro a apresentar projetos de leis para a gente fazer o enfrentamento. Então, todos os hospitais contratados do país, ou a Paz, ou laboratórios, ou serviços de fisioterapia, tinham o direito de receber o seu valor cheio do contrato, independente das metas qualitativas e quantitativas. Isso foi sendo prorrogado e foi até junho do ano passado. Então, se era R$ 100 mil aquele contrato e ele produzia R$ 20 mil, ele continua recebendo R$ 100 mil no período da pandemia mais os recursos extras para o enfrentamento do Covid-19. Com o encerramento da emergência sanitária internacional, das leis que davam segurança a isso, nós precisamos fazer dois enfrentamentos. O enfrentamento das metas contratadas, porque não basta a gente dizer que eu estou contratando pela lei 8.666, que é a lei de licitações, eu não posso editar 25%, mas eu também não posso pagar aquilo que não foi executado. A lei é clara. Se eu comprar 10 camas hospitalares, eu não posso pagar 10 e receber 8. O mesmo vale para aquilo que está dentro dos nossos contratos. Então, nós temos, gente, três contratos, no mínimo, com alguns hospitais. Um da contratualização, que é própria de Estado, mais um convênio da política hospitalar de cirurgias eletivas, que é do próprio Estado, e mais no Estado. São dois, e tem mais um, que é contratualização eletivas e convênios. E a política hospitalar para quem é contratado pelos municípios. A relação entre o gestor municipal, que é a autoridade do contrato, e aí nós temos o Estado que entrou no contrato do município. O que eu ouvi, por exemplo, em Joinville? Mas eles não estão fazendo as minhas 500 cirurgias contratadas? Aí eles param de fazer porque eles dizem que tem que cumprir com a PHC? Então, nós precisamos ajustar todos esses contratos. O que nós fizemos? Contrato, quando você assina, eles estavam previstos para 12 meses, da política hospitalar catarinense, o que é através de convênio. Nós propusemos para seis meses, porque nós não tivemos tempo, essa é a grande verdade. Não dá para dizer que a gente analisou no detalhe cada um dos contratos e dos convênios. Nós estamos lá há menos de 60 dias, um pouco mais. Então, a gente separou, estamos pagando, já iniciamos o pagamento dos hospitais, que é convênio conosco. Os contratualizados todos estão 100% em dia no pagamento, que é aqueles que a relação de contrato e a política hospitalar está dentro dessa contratualização pagos, exceto que tenha alguma pendência de prestação de contas ou alguma coisa similar. e, nos demais, a gente fez a seguinte forma, a renovação por seis meses, janeiro e fevereiro na mesma parcela e, a partir de março. Os que já chegaram às contas bancárias, que estão tudo, os depósitos já começaram a acontecer de duas parcelas, ou seja, janeiro e fevereiro e mais março. Só que nós temos hospitais ainda para receber a política hospitalar do ano passado, mas não é porque a Secretaria de Estado não pagou nesse início de ano, não. é porque o que era em 12 parcelas, conforme o período da contratualização, do convênio, foi feito em quatro ou foi feito em seis parcelas. E aí, isso ficou, do final do ano para cá, algumas empenhadas e liquidadas e outras ainda para empenhar, que nós estamos empenhando no exercício de 2023. Mas, sem sombra de dúvida, a rede hospitalar e filantrópica, Bras, eu sou de lá, eu sou de uma das irmãs, é a grande prestadora de serviço nosso, só que eu não posso dizer que você tem que fazer 117 cirurgias de alta complexidade e você tem capacidade para fazer 20. Quem está me dizendo isso não sou eu, gente, está dizendo isso para a gente, é a própria unidade hospitalar. Eu não tenho capacidade para isso tudo que está sendo me demandado. Então, a gente precisa fazer os ajustes até para que a gente não seja demandado daqui a alguns anos do controle externo que você tinha contrato ou convênio e você não cobrou aquilo que estava contratado. contratualizado ou convenhado. Mas a gente, inclusive, esse tema de formas de repasse é tão complexo que nós, no grupo dos consórcios, dos governadores do Sul e do Sudeste, escolhemos sete itens. Dentro desses itens, a judicialização, dentro desses itens, a contratualização, para a gente uniformizar um pouco os modelos de contrato. Aproveitando isso, deputado Sareta, fruto de uma reunião que nós tivemos com o ex-presidente da República com a Federação dos Hospitais das Santas Casas, tinha um compromisso de dois bilhões de reais para os hospitais filantrópicos do país como um todo e os demais serviços filantrópicos, o PLP-7 se transformou na lei 197 e que teve a portaria 96 publicada. Se eu troquei um pouquinho o número de leis, mas é isso aí, mais ou menos. E, na lei, nós colocamos 30 dias para que os serviços de saúde, os gestores repassassem para os hospitais. Por que nós colocamos na lei? Porque não era raro mandar o dinheiro de não chegar na ponta do prestador de serviço. Então, eu sou cobrada agora como gestora que nós não deveríamos ter colocado na lei. Não, nós colocamos na lei exatamente para isso, para garantir que o recurso chegasse. A portaria foi publicada pelo Ministério no dia 7 de fevereiro. Os 30 dias estão se dando entre hoje e amanhã. São os saldos financeiros, gente. Saldos em contas até 2018, até 31 de dezembro de 2017. Nós tínhamos no país e temos saldos gigantescos em contas bancárias, quer seja de estados ou de municípios. Aí varia muito de um município para outro, mas quem tem mais recursos em contas são municípios de pequeno porte. Nós temos municípios em Santa Catarina com oito, nove milhões de reais parados. Quando a gente vai no Ministério pedir, eles mostram para a gente assim, mas você está pedindo mais dinheiro para quê, cara? Não gastaram nem esse aqui. Então, esse também serve de alerta. A gente vai ter agora no dia 23 um técnico que foi do Fundo Nacional de Saúde, o doutor Júnior, que virá a Santa Catarina. A reunião não se dará só com os secretários municipais, vai se dar também com os contadores que eles precisam autorizar os secretários a remanejar esses recursos. Saldo deste recurso que é os dois bilhões dos hospitais filantrópicos e Santas Casas. Nós tínhamos um pouco mais de 400 mil reais. Já publicamos a portaria. Vamos estar pagando entre hoje e amanhã esses valores. Está tendo até uma discussão com o controle do jurídico, do governo, porque o instrumento. Está bem claro lá que nós não precisamos burocratizar o que não tem necessidade. Tem uma lei, tem uma portaria, o que eu preciso fazer é fazer o dinheiro chegar. Publicamos a portaria, damos ampla publicação à portaria. Não dá para burocratizar porque você tem que correr atrás de uma série de documentos para repassar. Alguns são valores de até 10 milhões de reais, outros são valores menores, mas a gente precisa pagar isso. A segunda, nós vamos pagar 100% do que estava no nosso fundo, 100%, até dezembro de 2017, e o Ministério da Saúde terá que repassar e é nos próximos dias, que eles precisam repassar, porque a lei vale para nós e vale para eles. Então, eles têm que passar em torno de 34 milhões de reais para o Estado e mais um valor maior do que este, porque são 113 milhões de Santa Catarina para os municípios plenos poder fazer o pagamento para os hospitais. Conferência de Saúde, Agostinho, nós precisamos realmente fazer o enfrentamento para as ações judiciais. Eu já tenho conversado com o secretário Dyson, é inconcebível, nós temos em torno de 24 milhões de reais no último ano de ação judicial de fisioterapia, psicologia, ecoterapia e assim sucessivamente. Gente, isso, alguns serviços não estão funcionando e o próprio serviço da SESP precisa ser reavaliado. foi tema ontem com o chefe de gabinete do nosso presidente do Tribunal de Santa Catarina, junto com a Fazenda discutindo as ações judiciais e a gente precisa implementar isso. Dyson, a gente tem falado bastante, vamos estar juntos na próxima reunião e quero agradecer as deliberações da CIB, porque se não fosse a participação dos municípios, a gente não daria conta. Valdemir Vino, a saúde mental é uma pauta que nós precisamos enfrentar, não é só a parte ambulatorial, eu tenho uma leitura da parte hospitalar, para mim, serviço de saúde mental hospitalar tem que ter o correspondente de leitos a que mantenha uma equipe multidisciplinar, cinco leitos não dá equipe multidisciplinar, não dá pagamento adequado para o hospital. resultado é internar para medicar. Ou a gente encara isso e tem no mínimo 30 leitos nos hospitais gerais ou hospitais de pequeno porte que não têm capacidade para outros serviços, mas que pode ter lá um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, um assistente social, ou nós não vamos resolver a saúde mental na linha de cuidado com a interlocução com os CAPs e os demais serviços ambulatoriais. Obrigada, deputado. Desculpa, gente. Obrigado, deputada secretária Carmen. Estamos dentro do horário que a gente mais ou menos tinha programado para encerrar. Queria mais uma vez agradecer a todos e a todas. Queria mencionar aqui a equipe da Secretaria da Saúde, doutor Fábio Galdense de Faria, superintendente em Vigilância e Saúde, Marlei Picler de Biasi dos Anjos, diretora do Laboratório Central, que estão participando dessa audiência. João Augusto Branquer Fouck, diretor de Vigilância Epidemiológica. Lucélia Scaramuza Ribas Krishinsky, diretora de Vigilância Sanitária. Se quiserem também dar um toquezinho assim só para a gente ver onde está. Mas online, alguns estão online. Ok. doutor Roberto Benedetti, superintendente de Hospitais Públicos Estaduais, está aí na primeira fila. Doutora Cláudia Ribeiro de Araújo Gonçalves, superintendente especializada em serviços de regulação, está aí também. Ivanilda Libardo, gerente de regulação estadual de internação hospitalar. também está presente participando virtualmente a Grace Ellen Berenhausen, gerente de regulação amodulatorial. César Augusto, gerente de transplante também virtual. Sandro Fonseca, superintendente de emergência, urgência e emergência presente aqui. Dionísio Medeiros, diretor da APH Móvel. Depois a gente traduz o que é a APH. Samu Móvel. Samu Móvel, né? Deise Rames, diretora de atendimento pré-hospitalar. Luiz Carlos Mariano, gerente de administração financeira. Cláudia, são virtual também, Cláudia Meirelles, gerente técnica. Janine Silveira do Santos, superintendente de gestão estratégica, está presente aqui. Luiz Carlos, gerente de projetos virtual também. Alba Sônia dos Santos, superintendente do Fundo Estadual de Saúde, também virtual. Amarildo Albino, Luiz Ávila, Cláuzer Michenes, Ângela dos Souza, Maria Silvestre, Rafael de Souza, Isabel Santos Costa, Ramiro Passos Cavalheiro, Luciana Zanata Pompeu, Alexandre Souza, participação virtual também. Gente, muito obrigado a todos. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade, agradecer ao governador pelo desafio, dizer que esse desafio só será enfrentado com o conjunto e propor que, na próxima reunião de prestação de contas, como a gente fez hoje uma pauta que pode ser mais enxuta, porque daí a gente vai estar mais próximo, a gente tivesse, além da prestação de contas do geral, uma pauta que a gente escolhesse para a gente socializar um pouco mais. Por exemplo, Santa Catarina nunca mais discutiu com o Ministério da Saúde a diferença de teto do SAMU, que quando foi implantado era 80 do Ministério, 20 nós, agora nós estamos com 19 do Ministério e 81 do investimento próprio do Estado. Acho que os senhores conhecerem essas questões, elas são importantes, então, ou um outro tema como saúde mental, aquilo que V. Exª, com o seu colegiado, compreendesse, que a gente pudesse ter também, aí poderíamos combinar os horários, se o senhor me determina a tempo, lá na nossa casa eles desligam o microfone, mas muito obrigada e colocar à disposição para a gente implementar com temas também específicos. secretária Carmen, o vereador Tio Zé de Lages está presente aqui, o deputado Lucas me passa aqui a lembrança, obrigado a toda a sua equipe, sempre atenciosa com a gente, obrigado deputado Mazoco, deputado Zé Milton, deputado Antídio, deputado Zilli, deputado Lucas, deputado Maurício Peixer, demais deputados e deputadas que participaram dessa reunião, foi bastante participativa a todos e a todas, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto